E bem-vindos a mais um Entre Arcos de Naruto, eu sou o Marcos, estou aqui com o Gart. Opa, bem-vindos a mais um de Naruto, vamos ver agora o que nos aguarda depois do que aconteceu com o Sasuke, vamos ver o que aconteceu com o Naruto aí. Estamos aqui também com o Igaraki. Tava só uma piazada comentando aí o pico de Naruto, o ápice de Naruto, arco foda, vamos que vamos. Tô aqui também com a Emily. E aí gente, tudo bem? Estamos aqui pra mais um episódio do arco que é o mais conhecido de Naruto por ser um dos maiores de Shonen. E aí a gente vai conversar hoje pra descobrir se é isso mesmo, se é superestimado, se é subestimado, vamos ver e conversar sobre. Estamos aqui também com o Talion, que não tava aqui da última vez, né? É, estou de volta aí pra comentar talvez o arco favorito da maioria das pessoas de Naruto, né? É o meu favorito também, mas vamos ver porquê, né? Vamos ver porquê. Por que será que ele é favorito das pessoas? Fica a expectativa. E por fim, estamos aí também com a Gabi. E aí galera, e aí galera de bancada, e aí ouvintes, como vocês estão? Cara, então, eu amo esse arco, então eu espero conseguir entregar o máximo de mim aqui comentando ele. E fico muito feliz que a gente tenha organizado pra comentar a parte do Jirai junto com ele, né? Porque a gente sabe que esse mangá fica mudando de point of view toda hora, né? E aí a gente organizou de uma maneira que acho que vai ficar legal pra gente comentar. Bora. Bom, é o arco da invasão do Pain com Noha, pega dos capítulos 403 até o 449. E a gente vai falar da parte do Jiraiya também, que é dos capítulos 366 até 383, tá bom? Então, como a Gabi falou, tem troca de POV, mande ela falar direitinho o primeiro dessa parte. Enfim, será que é o arco de Naruto, como o Itaj pontuou aqui? Eu vou afirmar isso no podcast, tá? Mas, já digo aqui que alguns dos momentos que tem aqui nesse arco são alguns dos ápices do Kishimoto. Então, quais são os momentos que eu acho o ápice? É, eu gostaria de lembrar, né, que a gente só comenta o mangá, tá? Que essa semana eu me estressei com o pessoal do TikTok. Inclusive, eu sei com a gente no TikTok, a gente pode ensinar o nosso vídeo de corte lá. E as pessoas começaram a falar, tipo, é que a gente deu uma opinião aí polêmica, né? E aí, as pessoas vão falar, não, mas é porque isso é explicado no anime, galera. O WJB, ele só comenta o mangá. Exatamente. E eu acho inclusive uma coisa interessante, né? Porque, tipo assim, se a gente comenta o material fonte, né? No caso de Naruto, o mangá é o material fonte. Então, se no material fonte não for explicado tal coisa, mas no anime sim, eu acredito que até reforça o nosso ponto, né? Porque eu sinto que o roteirista do anime sentiu que faltou falar mais de tal coisa. Então, acho que só reforça o nosso ponto, entendeu? Então, eu só queria falar mais uma vez, a gente só comenta o mangá. E também, é bem engraçado você comentar isso, porque eu falei, eu sei que no anime tem isso, mas no mangá não tem. Então, assim, gente, por favor, eles estavam falando do mangá, mas tudo bem. Se você quer me xingar, pode xingar. O importante é da view e engajamento. Mas se quiser me defender também, por favor, faz isso que eu vou me sentir melhor, tá? Que eu não gosto tanto desse jeito de ir me xingando. E lembrando também, aproveitando esse gancho, lembrando também que o Magi está assistindo ele lendo o Naruto pela primeira vez na vida. A última pessoa no planeta Terra que vai estar lendo o Naruto, porque, né, esse menino é meio atrasado. Mas enfim, a gente tá aqui pra ouvir os comentários dele de início. É isso aí. E o Arco do Pen, o Arco que eu vi muita gente falar sobre e tal, alguns espanhóis eu já sabia, a gente vai comentar que a parte do Jiraiya eu já sabia a grande coisa, mas a experiência foi insana. Então, vamos lá, vamos começar falando do gancho do Jiraiya, né? Vou fazer essa parte aí primeiro, né? Esse spot point que tava rolando em parelo com o negócio do Sasuke. Que, cara, que era uma coisa que eu falei, inclusive, do podcast, não sei se foi o passado ou antes desse. Que a gente sempre tava sabendo que o Jiraiya tava investigando a Katsuki. Mas aí, nunca dava pra saber como que era essa investigação, como que era essa aventura dele e tal. E eu acho bacana isso, porque esse pedaço começa descobrindo onde que é, onde que tá o gancho da Katsuki, e pensando que ele pode ir pra lá, tá ligado? Isso eu acho interessante, porque... Eu não sou o cara que vai ficar sempre analisando o world building, mas eu ainda acho bacana porque você cria um senso maior, tipo, do que é o mundo de Naruto e qual lugar que eles visitaram. É, muitos anos do Jiraiya investigando a Katsuki, finalmente ele conseguiu alguma pista, né? Porque, meu Deus do céu, muito aluno saindo, não traz nenhuma informação nova. E, inclusive, a gente já comentou esse arco, a gente já contou os arcos de Naruto no podflashback, que é o meu, outro podcast que eu faço parte, que a gente comenta anime, na verdade. E eu acho engraçado que uma piada recorrente que a gente faz é que, tipo, se no arco passado a gente descobriu que o Itachi era um espião, cadê essa informação de que ele entregou pro Jiraiya? Se ele era espião da Katsuki, tá aqui, cadê? O espião mais incompetente que eu já vi. Exato, exato, tipo assim, o Jiraiya tendo que morrer pra conseguir informação, sabe? Então, assim, é uma piadinha aí, recorrente. Se mandar, assim, o Yamato, ia ser outra história, né? Pelo amor de Deus. Exato, o Kakashi teria conseguido voltar vivo, hein? Ah, vai tomar no cu, Kakashi. Eu, inclusive, acho muito legal, né, que a cidade que o Jiraiya vai tá chamando o tempo todo. Eu acho isso um conceito muito legal. Esteticamente falando, sabe? Nossa, mas deve ser horrível de morar, né? Eu mal consigo... Eu mal consigo aguentar dois dias de chuva seguidos, assim, imagina. É que a chuva, assim, em São Paulo, né? É diferente, né? Acho que foi de verdade. Ah, é verdade. Ah, pra mim, a Vila da Chuva tem o design mais legal de todas as vilas, assim. Mas eu... Eu conheço o estilo mesmo que você tinha falado, Edson. Steampunk, eu acho. Steampunk, eu acho. É, steampunk, steampunk. Eu acho muito legal, e uma coisa que eu acho legal também, né, que eles falam, é... Porque a gente conhece as vilas como... As vilas mídias como tendo Kages, né? Hokage, Kazekage. E a Vila da Chuva não tem um Hokage. Ele tem um deus, literalmente. As pessoas cultuam um deus, sabe? O líder deles é um deus. Eu achei isso muito interessante. E sobre a chuva, especificamente, inclusive, uma coisa interessante também é que é um sensor, né? O Pei, ele usa como sensor a chuva. Tanto é que ele identifica o Jiraiya por conta disso, porque entrou um chakra novo no sensor dele. Bom de mal, cara. Tem que ser muito bom, né, cara? Mas antes de a gente falar da parte dele indo de fato pra lá, eu acho que um dos pontos que eu mais gostei de tudo isso foi esse momento dele indo pra lá. Não especificamente indo, mas, tipo, quase indo. Porque ele conversa com a Tsunade. E tem toda uma conversa muito profunda sobre o passado, o futuro, arrependimentos, apostas. E, tipo, sabe? Eu já sabia do spoiler que ele morria, né? Então, tipo, eu já sabia que ele ia ser, tipo, meio que a última conversa deu um peso muito fodido, assim. É muito interessante. O que eu gosto nessa conversa é que eles mencionam o Orochimaru, né? É uma coisa melancólica, porque eles não têm mais contato faz tempo. E todo mundo sabe como o Orochimaru se tornou. E aí, vendo eles conversando, assim, falando o Orochimaru, mesmo depois de tudo que ficou pesado, é muito interessante isso. Eu gosto bastante. E é uma conversa muito... Bem diferente, sabe? De como o Jirai normalmente é. A gente tem aquele humor dele, aquelas piadas de mau gosto. Mas você vê que os dois sabem que é muito mais sério o negócio. Que é uma despedida mesmo. Eu acho muito legal que ele chama Tsunade pro bebê. Tipo assim, sabe? Ah, amiga, você tá muito estressada nesse carro de rocar. Vamos lá, bebê. Tipo assim, eu fico pensando. Querendo ou não, ele é submisso a ela, né? Porque ela é a maior autoridade da vila, então ele trabalha pra ela. Só que hoje em tempo eles são amigos. Então a relação deles é muito legal nesse sentido, sabe? E uma coisa que eu gosto também nessa conversa é que a Tsunade, ela é o tipo de pessoa que passou por muita coisa na vida. O Jirai também. Mas a Tsunade, ela começa a beber e querer, tipo, choramingar pelo passado. E o Jirai não é esse tipo de pessoa. Ele gosta de olhar sempre pra frente, né? Então ele, tipo, desconversa. E tenta aliviar a barra dela. Porque, enfim, eu acho muito legal essa dinâmica dos dois, né? E é uma pena que a última vez que a gente tá vendo isso. É bem legal também que ela fala pra ele que ele deveria ter sido Hokage. E ele fala que ele não nasceu pra isso, sabe? Ele bate bastante nessa teco. E a gente sabendo, né, do que acontece depois, o arco dele fecha muito bem. Pensando em tantas vezes que ele foi indicado pra ser Hokage e negou todas as vezes. Porque, no fim, ele não é do tipo de personalidade dele, mas também porque ele tinha um propósito maior, sabe? Eu acho isso bem legal. Só falando também, pra mim, é... Eu vejo muito os paralelos. Pra mim, essa sequência de arcos, eu chamo de arco dos traumas, né? Porque, apesar de todos eles terem vivido uma vida de sofrimento, nenhum deles superou nada disso, né? Falando brevemente, o Sasuke com a questão do irmão dele. Aqui a gente vê a Tsunade dessa forma também, que apesar de ela já ser experiente, Hokage, ela ainda tem medo de perder as pessoas que ama, porque ela sente que, de certa forma, dá azar para as pessoas que ela gosta. E a gente também tem o paralelo do próprio Pain, né? Que a gente entende o arco dele depois, que ainda carrega os traumas do passado lá na guerra com o Hanzo. Então, eu acho que todos ali têm algum tipo de trauma em algum sentido. Me parece que a única pessoa que seguiu um pouco em frente foi o Jiraiya, e mesmo assim, não totalmente, porque ele ainda sente que não poderia ter feito mais pelo Orochimaru, né? Tem uma coisa que eles revelam nesse momento aí, que é um negócio que eu já sabia, e que vocês já falaram aqui no podcast sem querer, e tive de cortar depois, né? Que daí, eles começam a falar sobre... Não, o Naruto parece o pai, né? O Minato. Quem que é o Minato mesmo? Eu fui lembrar e tal. Ah, é o Hokage. Ah, não, eu tenho filho do Hokage. O pai do Hokage é pai do Naruto? Eu amo! Não, não, não. Eu amo, eu amo que, tipo... Nossa, mano! Eu amo que eles confirmam essa informação muito... De uma forma muito casual, porque eu sinto que na época que estava sendo publicado, já tinha muito essa teoria, já era muito forte, sabe? As pessoas já estavam despertando muito. Então, tipo, não tinha porquê o Kishimoto fazer uma super revelação, igual o Itachi ser um espião, entendeu? Assim, engraçado isso. E também é porque, assim, o fato do Itachi ser um espião, ninguém dentro do universo do Naruto sabia. Era uma coisa que, tipo, só o Itachi sabia. Mas o fato do Minato ser pai do Naruto, é uma coisa que as pessoas mais velhas já sabiam. Então, se o Jirai fizesse muito drama pra falar sobre isso, pareceria muito forçado, sabe? Então ele falou de forma natural com a Tsunade, porque os dois já sabem. Então não tem porquê fazer muito drama. Então eu gosto dessa forma natural que foi revelada. E, assim, é difícil ter uma opinião se era óbvio ou não. Porque eu assisti como eu assisti o anime pela primeira vez, sabendo disso. Eu acho que a maioria das pessoas foi assim. Mas o que vocês acham? Vocês acham que é muito óbvio essa coisa desde o início, por causa da aparência do personagem, do mistério por trás do quarto Hokage? O que vocês acham? Eu acho que o Kishimoto deu muitos sinais, entendeu? Então eu acho que... Por isso que eu falei, eu acho que foi uma coisa muito... Uma revelação muito... Deu ocasião, assim. Porque ele já tinha dado vários sinais e tal, e muita gente já teorizava isso. Inclusive, depois disso, começaram a teorizar. Aí, como novidade aí pra Marta, que tá entrando ao fundo. Começaram a teorizar que ele era filho do Jiraiya, com a Tsunade. O Minatsu. Porra! Porra! E eu acho engraçado que, tipo, essa teoria era... Não sei se... Na época que eu entrei no Falunão de Naruto, tinha muita gente que acreditava nisso, cara. Eu achei isso muito engraçado. Porque, tipo, eu assistindo o anime e tal, não sei o quê. E eu falava, cara, o que vocês acharam isso? É porque ela é loira, né? Só isso que tem. É, exato. E o Jiraiya tem uma relação muito próxima com o Minatsu. Enfim. Mas eu acho que no final das contas não foi óbvio, mas já tinha uns sinais, sim. Eu nem posso julgar essa coisa porque a Tsunade é loira, porque eu acho que metade das coisas... Metade do que carregou o Minatsu ser pai do Naruto até esse momento foi porque ele era loiro e o Naruto também. Gente, por um bom tempo, muita gente achava que a Kurenai era uma altirra, tá? Só porque o olho dela é vermelho. Então, assim... Sim, sim! Eu não acreditava nisso, me desculpe. Pode me prender, seu guarda. O Gai já, sim. Porque o Gai era o pai biológico do Rock Lee, porque eles têm o mesmo costas de cabelo. Pai é quem cria! É assim que funciona mesmo. Mas, é... Não achei ruim. Achei até meio interessante essa parada. E o Minatsu eu sei que vai mostrar mais no futuro, então eu tô curioso. Mas eu acho que a minha teoria de que o Kakashi matou ele pra ganhar o Mangeki o Sharingan tendo embora aos pouquinhos. Então eu tô ficando triste com isso. O Maito, ele quer muito que o Kakashi seja um vilão, sabe? Ele não vai ser, Maito. Não importa o quanto você odeia ele. Ele não vai ser, tu cega. O Maito é daquelas pessoas que vai no Tumblr fazer a HCA do Red Cannon, né? Do Kakashi Nakatsuki. Exato. E aí ele fica... E aí ele vira de pé junto que faria super sentido. Mas, enfim. Já fomos nessa parte aí do Giraia conversando. Já fomos um pouquinho sobre a vila da chuva em si, né? E, bom, o Giraia queixou os dois caras, né? Pra fazer a armadilha daquela tortura. E ele usa aquela mesma técnica que ele usou no arco lá do... Que eu tô contra o Itachi, tá ligado? Eu acho isso bem interessante. Eu gosto... Eu gosto dessa sensação de que você tá comprando uma aventura de um cara e, tipo, ele pode a qualquer momento se fuder, sabe? Porque é um inimigo que a gente não tá enxergando. A gente não sabe de onde que ele tá, sabe? E quanto mais a gente arranca, parece que menos a gente consegue enxergar lá, sabe? Então... E não dá pra saber, também, qual que é o poder dele. Eu acho que isso intensifica bastante a intensidade do arco, assim. A tensão, no caso, ela fica mais... Mais em alta, eu acho, por causa disso. Pelo menos, pra mim, isso serviu de uma forma boa, tá ligado? A gente já fez no podflashback, pra quem quiser conferir, a gente fez um especial só comentando de Giraia. Porque eu acho ele um dos personagens mais interessantes de Naruto, assim, né? Toda a construção dele é baseada em mitologia. E ele é um personagem que ele carrega um alívio como porque é sempre muito bem encaixado onde ele tá, sabe? É... A própria... Cara, esses acontecimentos dessa parte são bem pesados, pra você pensar. É uma vila que já sofreu muito, as pessoas ali são bastante miseráveis e tal. E você traz um personagem como o Giraia que tem uma carga de alívio cômico ali. Ele também tem um histórico, querendo ou não, com aquela vila, apesar dele não saber. Então, eu acho que o jeito que isso é feito comunica muito bem, sabe? E eu acho muito engraçado. Porque, tipo, muita gente visou isso, por exemplo, a parte da tortura com uma pena. Muita gente zoa aqui. É tipo, nossa, olha o tipo de tortura que o Giraia faz. É muito a cara dele, né? Mas depois tem que pensar no cara, ele transformou o cara num sapo. E, tipo, não tem como reverter. Ele transformou o cara num sapo e o outro ele levou sequestrado. E, tipo, cara, ah, meu Deus, eu sou obrigada a lembrar que ele realmente é um shinobi, né? Enfim. E tá até hoje, assim, no Naruto, tá ligado? Vai acabar só o Zaka e vai estar com um bom sapo ainda. Eu acho muito foda isso. Exato. É muito fácil esquecer que, tipo, o Naruto e o Saki são treinados desde criança a matar pessoas, né? Realmente é um universo meio pesado. Ele, nesse lugar, né? Na Vila da Chuva, é um dos melhores personagens pra ele estar ali, né? Porque senão ia ficar muito tenso a carga ali, porque toda a situação é meio pesada, né? De ponto de vista, assim, tudo que ele tem que fazer ali, todas as ações que ele tem que tomar e como que ele tem que não ser pego e se ele ser pego é, tipo, vida ou morte. Então, eu acho que não tinha um personagem melhor pra ir no lugar sem não o próprio Jirai, né? E eu gosto. Sim. E é o personagem certo, certo? Porque eu acho que de toda a Vila da Folha, ele é o cara que a gente mais confia na força, né? Exato. Quem que a gente mais sabe que consegue lidar com uma situação. E ele ser o cara que acontece o que acontece com ele na Vila da Chuva daqui e mais pra frente também, acho que isso impacta bastante, assim. Toda a construção em cima do Jirai pra acontecer o que aconteceu com ele aqui, pra mim, dá um peso enorme. Eu acho muito legal, né? Igual a Gabi falou antes, que todas as vilas tem essa questão de Hokage. Não Hokage, né? Hokage do líder e tudo mais que é basicamente um prefeito. Mas o que eu acho legal, né? É que o Jirai fala como assim quem domina aqui é um Deus que vocês nunca nem viram, nem sabem que existe. É um cara onipresente, onisciente. Como que isso funciona? E o morador da Vila fala que ah, é questão de acreditar. Tem gente que acha que ele nem é real, mas as pessoas acreditam nele, então ele existe. Então é um conceito muito legal, né? Tem até o medicismo. E tem o anjo também, que é a Conan, que tá literalmente na estética dela. Então eu acho tudo isso muito legal. e uma coisa interessante também é que, interessante não, mas bem pesado, que ele fala mais pra frente que o Payne matou todo mundo que se opôs a ele. Então, tipo, a gente tem visto a Katz, que a gente tem comentado nos outros episódios, né? A gente tem visto a Katz, que cada um dos seus membros e tal, e a gente já sabe que eles são um grupo assim, bem de criminosos mesmo. E aí você fica na expectativa como que é o líder deles, né? E aí a gente tá vendo agora como que é o líder deles. É um cara extremamente frio, cruel. Ele matou bebês, tá ligado? E ele realmente faz, querendo ou não, ele faz uma ditadura ali na Vila da Chuva, né? A Megu Akuri. E uma coisa que eu acho interessante também, né? Esse arco todo fala muito sobre guerra e é um arco bastante político de certa forma para os padrões de Naruto, né? Não tô falando que é um super, uma super discussão política, mas é um arco político assim, Naruto. E uma coisa que eu acho interessante é o comportamento das pessoas em relação a isso. Eu sinto que as pessoas só querem viver uma vida tranquila. Então, tipo, antes tinha uma guerra civil ali, né? Que o Jiraya comenta isso. Que existia uma guerra civil na Vila da Chuva e o Pen, apesar dele ter matado tantas pessoas, ter sido um líder muito cruel, ele tá trazendo de certa forma uma paz ali, porque as pessoas conseguem viver normalmente com ele. Então, ninguém tá contestando muito a autoridade dele, né? Eles não ficam pensando muito se ele realmente existe. Se a pessoa consegue de manhã comprar um pão e ir pra casa, pra ela já tá ótimo, né? Então, eu achei muito interessante essa perspectiva dos cidadãos ali dentro, sabe? Sim, é um tema recorrente nesse arco, né? O que que vale pelo bem maior, sabe? É, no ponto de vista de quem sofreu a vintada com guerra. Se algumas pessoas tiveram que morrer no processo pra eu ficar em paz na minha casa, então, acho que tá tudo bem, sabe? E traz bastante essa discussão e eu acho bem interessante. que ele fala muito sobre a expansão dos países do fogo, né? Especialmente do país do fogo, mas, assim, entre a expansão dos países ali da aldeia da areia, da aldeia da folha, sufocando cada vez mais países menores ali no meio, fazendo com que as pessoas fiquem oprimidas porque, enfim, em poderio militar elas sempre perdem, né? Então, acaba que elas são totalmente submissas a essas vilas e, portanto, se elas puderem recorrer a alguém maior, a algo mais poderoso, a algo que dê pra elas prosperidade e isso precisar ser jogado no colo de um deus, elas vão aceitar porque a vida que elas passam é uma vida totalmente dependente dessas outras vilas, né? E, certamente, se possível, essas vilas, cedo ou tarde, atacariam a Vila da Chuva pra tomar elas. Seria, tipo, uma luta entre, por exemplo, folha e areia pra poder tomar a chuva e, eventualmente, essas vilas deixariam de existir. E, por conta disso, se você for ver no mapa de Naruto, ali no meio tem várias mini vilas que não conseguem ter paz dentro das suas casas, ter paz dentro dos seus lares, enfim, sinônimos, né? Não conseguem ter paz nos seus lares, não conseguem ter paz com a sua família, com seus amigos, elas, cara, são pessoas que vivem num regime de opressão constante, né? E essas guerras são algo recorrente naquele lugar. Enquanto que na Folha você treina pra ir pra guerra, na chuva você treina pra sobreviver à guerra. E isso é totalmente diferente de um contexto social onde você nasce com calma o suficiente pra poder se tornar um ninja e onde você é obrigado a ser forte desde pequeno, né? E isso explica porque as pessoas dali da chuva acabam, em sua maioria, sendo obrigadas a sobreviver desde pequeno da forma que sobrevivem, né? Como a gente viu na história do Nagato quando ele era mais novo. Então, quando chega alguém como o Hanzo, que é também um ditador, mas ele traz certa proteção e as pessoas acabam aceitando isso. Só que isso não é o melhor conceito de liberdade do mundo, né? Então, é uma coisa bem... É um mix bem interessante que o Shimoto traz aí. Eu adoro essa discussão política e isso é trazido depois também mais à frente quando o Naruto vai conversar com o Ten, né? Uma coisa também que eu penso é que eu acho que grande parte que faz esse arco ser muito rico, assim, é porque ele lembra um pouco o primeiro arco de Naruto que a gente gostava muito que era mostrando a Vila da Neva e tal. Ele soa muito familiar no sentido das pessoas viverem numa situação completamente diferente do que a gente vê em Konoha, né? Como o Pintalio falou, como a Emily falou e tal. Que a gente conhece o Naruto, o Naruto consegue crescer na medida do possível de forma saudável nesses lugares, não. As pessoas são completamente oprimidas. A gente lembra disso na Vila da Neva. Só que lembrando que na Vila da Neva aquilo é uma vila ninja, né? A Vila da Chuva nem é uma vila ninja. Não existe uma academia ninja ali, não existe um representante, os Kagnes, que são representantes ninja, não existem. Então, é uma situação realmente muito a Deus da Ara, entendeu? Então, de certa forma, consegue ser pior do que o primeiro arco. Então, eu acho que o que traz riqueza nesse arco também é toda essa lore aí, né? Bom, aí passam... Cara, essa parte da chave, eu confesso, me confundi um pouco, velho. Eu sinto que cada vez que eu acompanho mais Naruto, mais eu vejo defeito. Quanto mais você olha no trabalho, mais você vê defeito. Então, tipo, essa chave, essa parte da chave, eu acho muito engraçado, porque a gente do nada descobre que só metade da Kurama tá acelada no Naruto, do nada vem essa informação. E você fica, cara, o quê? Aí eu falo, não, porque só a parte Yang, eu acho, da Kurama tá acelada no Naruto. Ah, porque o Minato deixou a chave pro Jirai, não sei o quê. E aí você fica, tipo, cara, por que ele tá me dando essa informação agora? Na época deveria ter sido muito bom pra você criar a teoria, tal. Mas eu achei muito engraçado ele jogar essa informação e esse arco já tem muita informação. Então, eu achei engraçado isso. É, eu esqueci dessa porra depois, porque, ah, tá, é isso. Eu tá, mano, eu não fazia ideia do que vocês estavam falando. Justo pra vocês. E eu ri o mangá. Pra mim, não teria problema se ele tivesse dado alguma ponta solta no passado, assim, que interligasse pra isso. Mas é claramente algo que começa aqui só pra dar uma explicação justamente no mesmo arco no final, né? É claramente uma ideia que ele teve aqui, nessa parte daqui, pra ter uma recompensa no final do arco. Mas eu não vejo, não acho isso tão ruim, não. Não, eu não acho ruim. Eu acho que é, tipo... Só não é bem planejado, né? É, várias coisas são planejórias. Exatamente. É, então. Eu falei que eu vejo mais defeito em Naruto, mas não é bem defeito. Mas são, tipo, são coisas que eu fico, cara, então tá bom, né? Não sei se é a melhor decisão do mundo, entendeu? Ishimoto, o rei do setcon. Pode fazer, meu rei. Eu não vou te criticar, não. Pode continuar fazendo. Pode continuar. Eu sou assim, mano. E aí, né, o Jirai se disfarça de um ou outro lá pra investigar. Só que aí, a Conan avisa o Pen que é o Jirai. Então você já fica, porra, então eles conheciam o Jirai. Eu já sabia que o Pen lutava contra o Jirai, mas, tipo, eu não sabia qual era a relação deles, tá ligado? Então eu fiquei, desde o momento que foi citado pela primeira vez, o tempo inteiro curioso com isso. E caralho, o poder da Conan é muito foda, né? Tipo, é papel. Tipo, ela se dissipa, assim, some, tem várias borboletas de papel. Eu acho um dos mais objetivos, assim. Lógico que a gente não vai ficar perdendo tempo aqui falando de powerscaling, que não faz sentido. Mas eu adoro que, tipo, ela tem um jutsu que é muito louco, que é, tipo, assim, ela sufoca a pessoa com papel. Como que você se livra dessa porra, cara? Eu fico, tipo, só nesse jutsu dela já faz, tipo, ela ser muito forte, tá ligado? E aí eu fiquei pensando nisso, cara. Ela aparece pouco, né? Nesse arco, a gente sabe que ela aparece pouco, mas, tipo, as vezes que ela aparece são, tipo, habilidades que a gente vê que são muito fortes, né? Pena que, enfim, vou falar disso depois, mas eu fico puto com a Conan depois. É. Vamos com a Conan, com o Kishimoto, na verdade. Mas eu acho legal também porque, teoricamente, o inimigo natural de papel é água, né? Tipo, é molhar. Só que ainda assim funciona, eu acho isso muito legal, sabe? Tipo, é impermeável, aparentemente. Né, mas ela vive na Vila da Chuva, então ela se preparou. É, a evolução natural, né? Eu gosto muito do poder da Conan porque ele é muito belo, ele complementa muito a estética dela. Faz uma das personagens mais bonitas, assim, de Naruto. Eu gosto bastante de todas as estéticas em torno da Conan. Pena que ela não é tão, que ela não aparece muitas vezes. É, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os designs iniciais dos personagens, né? Eu gosto muito de ficar olhando os designs que seriam antes, né? Que o Kishimoto se rascunhava. E eu acho legal que ele ia botar um piercing no umbigo dela, mas, assim, lá. Existe um piercing no umbigo dela, mas como ela tá sempre de capa, vocês não vão ver. A gente vai achar legal, sabe? Tipo, na hora que você tá tendo todo aquele brainstorm de como criar o seu personagem, depois você se dá conta que esse detalhe não vai adiantar de nada. Ah, em artificial dá pra usar, pelo menos, né? Dá pra fazer a balança. Aliás, eu acho, eu lembro, eu acho muito interessante a Conan e o Peixe serem pierçados, sabe? Eu achava isso muito legal. Eles são muito punks, né? São, são. A galera emo da escola. Exato. O verdadeiro emo, não são os tihos, eles são os verdadeiros emos. São muito revoltados, mano. É isso em Orkut, eu acho. Cara, e assim, por mais simples que seja o design da Conan, eu acho que é o meu design favorito da Katsuki, que é o dela, cara. Gosto muito, não só da... Não só do design da aparência dela, mas dos poderes dela, né? Tá falando dela se focar as pessoas com papel. Mas eu acho o jutsu dela muito diferente e eu acho que fica muito... É muito bonito quando o Kishimoto mostra ela abrindo as asas com os papéis, assim, fazendo papel de anjo. Eu acho muito massa, assim. Até a forma que ela se locomove, como ela utiliza o jutsu dela. Cara, eu gosto muito desse personagem. Apesar de... Até então, ela não ter tido tanto destaque. O que eu acho legal é que o traço do Kishimoto, se a gente olhar bem, não é tão diferente, assim, nossa, é irreplicável. Inclusive, eu acho que quando muitos autores vão redesenhar o Naruto, que não é no estilo dele, isso fica bem parecido, porque eu não acho que Naruto seja muito distinto no traço, mas ao mesmo tempo, o Kishimoto consegue dar muita personalidade com os designs de personagens, sabe? Ele consegue fazer muito com um traço simples. Eu acho isso muito legal. É que o traço do Kishimoto, ele assumidamente é copiado do traço do designer do anime. Tipo, um meio que retroalimenta o outro. Então, por isso que, tipo, tanto o traço do anime quanto o traço do mangá, não o traço do anime, tipo, em episódios em si, mas, tipo, se você for ver as capas do anime, os posters, etc, vai ser muito parecido, porque um inspirou muito o outro, sabe? Então, tipo, criou um negócio muito parecido. Aliás, a gente comenta semanalmente, a gente não, né, que eu não comento, mas meninos comentam semanalmente Kagura Batch. E Kagura Batch tem um traço dos designs dos personagens, pelo menos, muito inspirado no traço do Kishimoto. Sim. E depois que eu descobri que o cara é um mangaka iniciante, né, tem pouco tempo que ele começou a desenhar, eu fiquei pensando, cara, isso com certeza faz sentido, porque, tipo, assim, a pessoa que está começando a desenhar, você precisa se basear no traço do Kishimoto é uma boa escolha, sabe? Tá, agora sobre o flashback, né? Eu não gosto de falar da adaptação aqui, mas, cara, é muito melhor na adaptação. Quebrei a cara aquele flashback curtíssimo que teve, assim, tipo, tá bom que tem mais depois, mas eu acho que deveria ter mais nesse momento. Mas, basicamente, a gente descobre que, tanto, que, vamos lá, o Pain era, aparentemente, a criança que tinha o cabelo meio bagunçado. A Kona é a Kona. E aí, tinha um outro moleque que tem cabelo no olho. Aí eu fiquei, caralho, cadê esse moleque, tá ligado? Aí, ok, beleza. Aí, é um criança que passava passando fome, e é o Orochimaru. E se a gente matasse elas? Aí, gente, caralho, o cara sempre foi um pau no cu, né? Tipo, ainda assim, meio mórbido, mas eu acho legal essa parte. Só uma coisa que eu acho muito engraçado, que o Pain, né, que a gente vê, ele tem a cara do Yarricko. Tipo, obviamente o Yarricko, tem a cara do Yarricko. Aí, o Jiraya vai lá e fala, ah, esses olhos, então devem ser do Nagato. Eu fiquei, como assim? Como assim? É o Yarricko! É o Yarricko! Não, 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 mas o primeiro que ele vê não é o corpo do Yarricko, o primeiro que ele vê é um outro caminho. Mesmo assim, tipo, tem o cabelo laranja. Não, mas é porque ele tem o Renegano, e o Renegano não tem como passar igual o de... Sim, sim. Sim, mas eu achei muito engraçado, porque na minha cabeça é que a gente já conhecia o design principal. E eu ficava, não, Jiraya, como assim? Mas... Você é burro, porra! Não, eu acho muito engraçado, eu acho muito engraçado, o Orochimaru, ele deu aquela sugestão do Exterminador do Futuro, né? Que é, e se a gente matar ele, se a gente evita todo o problema? E não sei se vocês, obviamente, não acompanham o Fandão do Naruto, mas essa discussão é real, tá? As pessoas realmente acham que o Orochimaru tava certo, que tinha que ter matado as crianças óbvores. E se nós pegássemos o bebê Thanos e... Exato, exato, as pessoas acham que é isso demais. E é muito engraçado quando você para pra pensar que o Orochimaru, ele, tipo, sugeriu matar o chefe dele, né? Porque um tempo ele fez parte da Akatsuki, então ele meio que sugeriu matar o chefe dele. Mano, imagina o Pain vendo lá, vendo lá os currículos, não sei o que, não sei o que. Orochimaru! Ai, meu Deus. Mas, o que eu acho legal é que assim, é bem mórbido, né? O que o Orochimaru fala, de matar as crianças. Obviamente, ele tava no pensamento errado, não tem judicativo pra matar a criança. Mas ele fala, ah, olha, eles vão viver guerra, você matando eles vai ser misericórdia, misericórdia. E tipo assim, a gente sabe que o Orochimaru é uma pessoa bem ruim, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu consigo sentir uma sinceridade, sabe? Porque a gente descobre um pouco mais sobre que ele odeia a guerra, que ele perdeu os pais e tudo mais. Então, na cabeça doente dele, eu acho que realmente era um ato de misericórdia matar essas crianças. E eu acho bem legal isso. Interessante. E parar pra pensar também, mais pra frente, ele tem esse pensamento sobre as crianças, mais pra frente, ele usa essa fraqueza das crianças, né? A pessoa que é órfã e tá vulnerável, as pessoas são de vulnerabilidade, ele usa pra aliciar elas, mas nessa época ele não fazia isso. Então, tipo, muito engraçado, muito... Não dá pra defender esse cara jeito nenhum, né? Ou ele tá matando criança, ou tá aliciando criança. Meu ídolo. Ídolo. Tipo assim, é porque eu acho engraçado que é uma, realmente, mostra que é uma questão mesmo que ele, ele pensa, né? É que ele sendo um órfão de guerra também, ele vê que, tipo, e vê como ele se tornou, né? Ele prefere matar as crianças do que deixar ela naquela existência patética, naquela existência, tipo, meio mórbida, assim. Eu não acho que ele vem de um lugar em que ele quer que... Ele quer melhorar o mundo, ele só se simpatizou, sabe? Ele só se simpatizou, não é que ele... Não acho que... Quer dizer, claro que tem conflito com o fato de que ele explora crianças depois, né? Mas eu não tô falando que ele fala isso buscando a moralidade, sabe? Ele busca isso porque ele simpatizou, porque ele simpatiza com essa situação. É porque naquela época ele também não era deturpado, né? Ele ainda era um bom samaritano. Exagerou um pouquinho ainda. Bom samaritano... Não, é muito... Esse tempo é um pouco pesado, garante. Cara, ele ainda não tinha feito experimentos, mano. Ele ainda tava no bom caminho. Depois, aí fudeu mesmo, né? Mas eu fiquei muito... Eu fiquei bem interessado nessa parte do Jiraya desse meio que um sensei deles três, né? E eu achei interessante. Eu queria ter visto um pouquinho mais, mais coisa minha. Eu acabei tendo um pouco mais disso depois no Nagato. Fiquei bem feliz com isso. Mas... Eu gosto da perspectiva deles, assim, sabe? A gente acompanhando a guerra, não da visão de quem tava lá participando ativamente, mas de quem perdeu tudo e era tipo, tava só vivendo entre eles, assim, tá ligado? Eu falhei isso melhor quando foi parte do Nagato, mas eu gostei disso. Eu acho legal, né? Que o Jiraya, ele simplesmente parou tudo o que ele ia fazer pra cuidar de três crianças, sabe? Claro que tem a parte da profecia, mas isso fala muito sobre o tipo de pessoa que ele é. Ele quis ficar... Ele ficou por três anos com as crianças só pra garantir que elas conseguissem se virar sozinhas, sabe? Eu gosto disso, eu acho bem legal. E ainda mais considerando que a gente descobre depois que o Nagato, ele tem esse super poder lendário, assim, que é tão absurdo que é quase... Que é uma lenda, que ninguém tinha essa confirmação. E o Jiraya em nenhum momento pensou usar isso pro bem dele, sabe? De forma nenhuma. Ele tratou ele como uma criança qualquer e tentou ajudar ele a controlar esses poderes. Eu gosto bastante disso. E eu acho muito engraçado, né? que a gente descobre como que o Tsunade, o Jiraya e o Orochimaru foram nomeados os três Aninhos Lendários. Mas eu acho muito engraçado que, tipo assim, o Hanzo que decidiu isso e pegou o nickname, entendeu? E aí, mano, quem define que o Hanzo tem tanto poder assim? Eu acho isso muito engraçado. Tipo, não, esses caras aqui são os Aninhos Lendários. E todo mundo, não, verdade, é isso mesmo. Achei isso muito engraçado. Isso é muito engraçado. Na minha opinião, acho que estavam só os quatro lá, acho que só eles escutaram. Então, pra mim, o Jiraya e o Orochimaru que espalharam. Não, não, ele não chamou disso, mano. A gente sobreviveu e ele não chamou disso, mano. Pesado, cara. Foi pesado. Imagina o Hanzo falando assim, vocês me venceram. Isso é fantástico. Aí o Orochimaru assim, fala que não vi isso aí? Fantástico? Ele é notando no caderninho. Ô, gente, estão chamando a gente do San Ilan da... Eu não sei, eu ficar não sabendo. Quem? Não, estão chamando por aí, né? Nem mencionam que foi o Hanzo. Não, estão falando aí. A livro do piroca lá do Porto dos Fundos, mano. Aqueles malditos venceram e nos chamaram de sanins lendários desgraçados. Não, mas quem te chama assim? Não, a galera aí na rua tá me chamando. Sobre essa questão que a Emily falou do Rinnegan, existe uma discussão. Sim, existe bastante discussão nos fundos narus que são bem burras, mas muita gente acha que o Jiraya foi meio irresponsável em deixar o Rinnegan na Vila da Chuva, né? Porque é um lugar que, enfim, é num lugar que o desamparado e tal, e você deixar um poder muito forte lá, era meio que previsível que poderia voltar contra eles em alguma época, né? E eu acho essa discussão um pouco meio que em sentido, porque eu acho interessante do Jiraya ele confiar que o Nagato saberia o que fazer com o Rinnegan. Obviamente, deu errado, mas eu achei interessante isso, eu achei interessante isso também porque, querendo ou não, o Rinnegan, mais pra frente, vira uma, um tesouro da Vila da Chuva, né? Porque todas as coisas são possíveis graças ao Rinnegan do Nagato. Existe essa discussão, tipo, cara, ele foi muito irresponsável em deixar o Rinnegan um poder tão forte assim lá, mas eu, ao mesmo tempo, pode que prova, como a Emily falou, fala muito sobre a personalidade do Jiraya mesmo. Ah, eu acho que, sei lá, em retrativo é fácil você querer corrigir as pessoas, né? Mas você só sabe se uma pessoa fez uma ação certa ou morta quando ela já tá morta, né? Só dá pra ensinar quem tá morto. É a mesma coisa do Rido Zen. Do Rido Zen, ele falou, porra, eu devia ter matado o Otimaru quando eu tive chance. Eu não matei. E agora eu vou lidar com as consequências dos meus atos. Acontece a mesma coisa com o Jiraya. Ele podia ter feito alguma coisa, mas ele não fez e ele lidou com a consequência e tá tudo bem, sabe? Assim que a vida funciona. Eu acho isso bem legal. E, inclusive, eu acho que é meio engraçado as pessoas falarem assim, não, porque o Jiraya não teve responsabilidade com o Rinnegan. É as mesmas pessoas que falam que o Rido Zen, né? Que o terceiro Hokage não cuidou direito do Naruto. Sendo que, assim, as pessoas queriam que o... Eu não sei se elas queriam que o Jiraya fizesse com o Nagato só porque ele tem o Rinnegan, sabe? Mas seria a mesma coisa de ele zoar uma pessoa por causa do poder da Nove Caldas. Que, assim, o Rido Zen fez de tudo porque o Naruto tivesse uma vida normal da mesma forma que o Jiraya fez. Só que parece que os dois estão errados na visão do público, sabe? Eu acho isso muito engraçado porque a gente consegue entender o que o Kishimoto quis colocar como defeito na história e defeitos que as pessoas inventam na cabeça delas. E fica muito claro pra mim isso. Quanto mais você conviver no fandom, mais você percebe que as pessoas inventam muitos problemas que não existem. É. Sempre a galera analisando de um ponto de vista da história já concluída, né? Nunca do ponto de vista do personagem naquela época que ele estaria. Porque elas não levam em consideração a personalidade do cara, não levam em consideração o contexto que as pessoas vivem. Eu vejo a crítica vem de muitas pessoas não só que o Jiraya foi realmente quem a Gabi estava falando do Orochimaru em ter matado as crianças e tudo mais. Eles falam isso de uma perspectiva de alguém que já viveu toda a história de Naruto, né? E isso acaba sendo errado. Até eu vejo muita crítica em relação ao Jiraya pelo Jiraya, por exemplo, ter deixado as crianças na Vila da Chuva ao invés de ter ficado treinando eles até eles crescerem, sabe? Então existe muito essa coisa de como que eu posso consertar o presente voltando pro passado e fazendo diferente. Sendo que eu acho que o Jiraya fez tudo que estava ao alcance dele e tudo que ele podia, sabe? As pessoas jogam a culpa no Jiraya sendo que a culpa não é dele. A culpa é, no fim, não só do sistema que tinha na Vila da Chuva como também do próprio Nagato, né? De como ele via, passou a ter essa visão de mundo a partir do que ele sofreu. Então a culpa acaba sendo redirecionada pra algo errado. Então eu vejo muita gente falando mal do próprio Jiraya exaltando muitas vezes o tempo por conta disso. Sendo que o ponto da história não é esse. É, não. Isso vai muito de encontro com a escolha do Naruto depois, né? Sobre a conversa que eles têm. Obviamente vai deixar mais pra frente isso. Mas só reiterando que é muito sobre isso, assim. Se arrepender do passado é muito fácil depois que a história já foi feita. O ponto é o que pode ser feito hoje pra mudar, né? Eu acho que as pessoas, o fã no geral se atenta muito a tentar mudar algo que já aconteceu na época sem analisar o contexto social dentro do, claro, de Naruto, né? E aquilo também seria. Também as pessoas esquecem que o Nagato, né? E o Ahiko eles não queriam, e a Conan, né? Eles não queriam sair da Vila da Chu. Eles queriam consertar a Vila da Chu. Eles estavam ficando fortes pra consertar aquele estado da cidade deles. Eles não queriam, né? Acho que mesmo que o Jiraya ah, vamos ir pra Vila da Folha, né? Ah, vamos sair daqui. Eu acho que eles não aceitariam porque todo o treinamento deles foi em volta do objetivo de consertar a situação da Vila da Chu. Então não tem esse bagulho de ah, pô, o Jiraya devia ter levado. Não tem isso. Eles não iriam embora da Vila da Chu porque eles queriam justamente consertar aquele estado ali. Muito má fé, né? Que o Jiraya ele só ele só vê o Nagato pelo Rinnegan. Ele não vê o Nagato como um ser humano. Não vê como que ele poderia evoluir como pessoa e se tornar independente. É só vê ele literalmente como uma arma porque ele tem um Rinnegan. Então é uma série de fatores que é ignorado pra essa teoria funcionando. No mundo ninja não tem isso de você assim que ele não abandonou as crianças, né? Eles estavam mais adolescentezinhos. E no mundo ninja com essa idade você já tá treinado pra matar, entendeu? Eles têm um conceito muito diferente do que é uma criança, sabe? E não que justifique. Inclusive, isso é uma crítica. Mas eu acho super plausível o Jiraya treinar e a gente fala é, eu acho que vocês tem poder suficiente pra se virar sozinhos e ir embora, sabe? Isso faz sentido porque é como as coisas funcionam no mundo ninja. E eu queria lembrar também que ele tinha um um afilhado pra cuidar, galera. Deixa ele ir embora. Ele tem um outro afilhado lá na Vila da de Enkoroha que ele tá abandonando também. Então vocês não são especiais pra ele abandonar vocês. Ele também abandonou o afilhado dele. Bom, aí acaba o flashback, né? E aí, finalmente agora é o momento agora é, olha, agora é Jiraya versus Pain, né? Vamos falar dessa porra. Pique, muito boa essa luta. Muito boa. Sério, pra mim cara, junto com vai o Naruto contra o Sasuke pô, melhor de Naruto assim, tipo que a segunda é melhor. Nossa, é nesse nível. Eu amo, eu amo muito esse estilo do Jiraya que é tipo assim ele tá ali numa situação muito tensa então ele faz piada o tempo todo a gente tem nada nos sapinhos, entendeu? Pra aliviar um pouco o clima ele é nessa personalidade e eu amo também que ele é o tipo de cara que ele vê que a situação tá ruim e ele fala peraí, deixa eu me recolher aqui rapidinho pra eu pensar na minha estratégia e é muito engraçado que a gente quase não vê isso em Naruto as pessoas são tipo principalmente por exemplo o Sasuke só vai direto e ele vai improvisando ali na luta o Jiraya não tipo, cara peraí vamos pensar um pouquinho o que eu vou fazer aí ele sai, sabe? E todo o ambiente de Amogakure que é bem estreito são tipo vários tubos tubulações e etc traz um ambiente diferente pra luta e eu fico imaginando as pessoas que jogam os videogames de Naruto eu ia super querer toda hora levar botar a luta pra Amogakure porque é legal é um ambiente legal é, eu gosto como a luta interage com o cenário uma coisa que eu mais curto nessa luta que a gente não tem muita oportunidade de ver em Naruto já que os ambientes são bem ou são maiores ou são bem incomuns tipo telhado tipo assim pensei que o Hokage morreu num telhado sabe? eu acho isso muito legal cara, uma coisa que eu gosto muito nessa luta do Jiraya é o motocenino dele que o sapo ele fala por que tu não usa esse game mais vezes? é porque as damas não gostam porque ele vira um cara meio sapo assim quando eu fiquei sabendo esse negócio de modo senin que eu sabia que ia ter nesse arco é o Naruto eu achei que esse negócio super foda então o cara vira um sapo tipo pra dar uma cara assim eu falei nossa é legal porque esteticamente quando você aprende numa transformação você fica mais foda entre aspas né mas é só que nesse caso aqui o do Jiraya fica mais feio eu acho isso legal fun fact fun fact esse design do Jiraya com os sapos no ombro dele e ele com essa aparência era o primeiro design dele foi o primeiro design que o Kishimoto rascunhou pra ele e aí depois acabou virando um modo salim mas ele seria assim naturalmente os sapos ficariam fazendo piada sabe? imagina você apresentar um personagem assim desde o início eu acho que ficaria um pouco chato né então eu achei legal ele tipo ele não queria descartar totalmente a ideia então ele trouxe isso de volta sabe? achei isso foda mano eu acho muito fofo quando os autores fazem isso tipo quando eles tem uma ideia que eles não conseguem explorar direito mas eles dão meio que tipo um meio que se dão um aperto de mão sabe? ah mas eu gostei tanto disso vou colocar aqui na história eu acho isso muito legal eles botam um gostinho do que poderia ter sido tipo a gente tem uma visão mais humana dos autores e pensa assim nossa ele também é uma pessoa normal que gostaria de ver uma coisa mas não deu pra colocar mas ele deixou um pouquinho aqui pra gente acho bem legal isso e o melhor de tudo é o Jiraiya mudando totalmente o estilo de luta dele quando ele vira um modo salim porque ele utilizando genjuts é uma coisa que eu não imaginava sinceramente me pegou muito de surpresa porque ele não pareceu o tipo de pessoa que utilizaria esse tipo claro não é ele que utiliza realmente são sapos mas é uma habilidade dele e isso acaba vindo muito de encontro com o que eu lembrei nessa época que eu estava além da luta agora que o Heili também eu lembrei novamente do Hitachi falando que se ele e o Kisama enfrentassem o Jiraiya naquela época que eles foram atrás do Naruto possivelmente um deles podia até morrer enquanto enfrentasse o Jiraiya e é porque realmente ele era um ninja completo no modo Senin ele usaria genjutsu taijutsu ninjutsu e conseguiria ir bem em todas elas então a gente consegue ver que o problema do Jiraiya nunca foi contra o Pain nunca foi o fato do Pain ser forte o mistério por trás do que era o Pain não fosse isso o próprio Pain admitiu que o Jiraiya teria matado ele teria ganho a luta até porque ele teria matado aquele primeira coisa que ele faria era matar aquele caminho que revive se ele tivesse o segredo do Pain é o que todo mundo faria e mesmo assim ele poderia ter saído ainda vivo só que ele se sacrificou para dar a mensagem porque ele sabia que aquilo era mais importante naquele momento inclusive isso é uma crítica que algumas pessoas fazem dizendo que o Jiraiya poderia ter saído vivo e não saiu mas acho que é mais uma forma das pessoas falarem das frustrações dela pelo personagem tão querido ter morrido do que qualquer coisa porque eu gosto muito dessa conclusão onde o Jiraiya sacrifica a vida dele para uma missão a gente já viu várias vezes em Naruto como os ninjas muitas vezes preferem morrer para dar uma mensagem do que simplesmente saírem vivos daquela guerra existe um pouco daquele código samurai de você morrer em batalha também é algo é algo belo existe algo belo nisso então eu gosto muito dessa conclusão e ainda mais do fato do Jiraiya fazer essa escolha ele poderia ter pensado só nele mas não ele pensou num todo e eu acho isso muito legal e novamente fala sobre o personagem que o Jiraiya é assim como falava também na época que o Jiraiya ficou lá para ajudar as crianças e isso tudo corrobora para ele ser um personagem tão querido como ele é pelas pessoas então existe sempre essa discussão no fundo quem as pessoas preferem Jiraiya ou Kakashi e gira muito em torno dessa personalidade do Jiraiya e quase tudo vai de encontro a como foi a morte do Jiraiya como que ele morreu a forma com que isso foi feito foi muito poético então eu acho que se o Kishimoto deixasse ele vivo também tiraria toda a questão bela desse arco que a gente viu mais para frente a conclusão dele como foi então cara eu gosto bastante de tudo que envolve essa luta tanto do começo até a conclusão e ainda mais para a gente tentar descobrir o que está acontecendo não é jogado para a gente assim é isso que está acontecendo a gente tem que tentar desvendar com o Jiraiya qual que é o ponto e a gente se coloca na perspectiva dele de tentar pensar tá mas o que pode ser isso e a gente percebe o quão difícil estava sendo para ele só conseguir entender o que estava acontecendo por que alguns voltavam por que outros morriam enfim era muito louco isso e também não se sacrificou só pela missão mas como ele se sacrificou pela geração ele se sacrificou pelo Naruto tanto que a mensagem que ele manda não é para a Tsunade não é para o Shikamaru não é para o Kakashi é para o próprio Naruto o Naruto consegue descifrar aquilo ali então ele está passando toda a temática de Naruto estar girando em torno é passar a chama para os da nova geração eu acho muito importante mesmo que muito triste o Jirai ter morrido principalmente com aquela cena que ele falando ah meu livro vai ficar vai ficar inacabado ou como que seria a consequência do meu livro ele fala que ele escreveria um livro sobre o Naruto e depois a gente vai ver mas depois que ele tinha escrevido já um livro baseado no seu discípulo que é muito lindo então eu acho muito uma das melhores coisas que o Kishimoto já escreveu essa morte do Jirai eu acho muito legal inclusive que o coração dele já tinha parado de bater quando ele escreveu a mensagem para o Naruto então mostra aquilo ali a pura determinação e eu acho legal também uma mensagem que o Kishimoto fala que ele traz que é o sensei ele passa a vontade para o aluno então se o aluno é determinado é porque o sensei foi um cara determinado também não tem como você ter um aluno determinado sem ter um sensei determinado então eu acho que todos esses capítulos engrandecem muito o personagem do Jirai e uma frase que eu adoro muito que ele fala que cômico um sapo morrendo no meio do oceano porque eu acredito que seja em relação a um provérbio que existe que o sapo ele é muito aquele bicho de águas rasas então ele nunca vai conhecer o oceano e o Jirai conheceu porque ele viajou todo mundo a missão dele fazia parte de viajar todo mundo então uma coisa que eu a gente veio falar nos outros arcos também o próprio primeiro arco de Naruto é o Naruto ele começa a amadurecer a partir do momento que ele sai da vila da folha e conhece outros lugares então o Jirai traz essa sensação de cara eu viajei o mundo todo eu conheci várias pessoas então eu entendo melhor o mundo e as coisas que os males que acometem os lugares etc então tipo assim ele é um personagem que traz muita carga nesse sentido então todo sinal dele eu acho que chega a ser emocionante por esse sentido também né o que eu gosto na morte do Jirai é que ele fala que ele não conseguiu fazer nada certo na vida ele não conseguiu não ter um grande feito e realmente o Jirai ele é conhecido como Sanin porque ele é forte mas se comparar com a Tsunade e com o Orochimaru ele não tem um grande feito o Orochimaru pô tentou destruir Konoha matou o terceiro Hokage a Tsunade é uma Hokage maior ninja médica e o Jirai é conhecido como tarado entendeu e aí você pensa em retrospecto pode ser até meio melancólico mas o Kishimoto faz de uma forma que não seja melancólico porque o Jirai ele pode não ter feito grandes coisas mas ele deixou um legado ele nasceu pra treinar essas crianças pra ver o que aconteceu no momento sabe e eu acho isso muito bonito porque as vezes não é sobre você em si fazer grandes feitos mas é sobre a sua influência sobre as pessoas sobre as pessoas então eu acho isso muito muito bonito porque a história do Jirai não é uma história de fracasso apesar de ele não ter conseguido nada que ele queria na teoria a história dele ainda é uma história de sucesso porque ele criou o Naruto e a gente sabe onde o Naruto chegou e como que o Naruto foi capaz de evitar uma grande catástrofe então eu acho isso muito bonito e essa força dele de não eu posso não ter feito nada grande na vida mas eu ainda tenho um propósito que faz ele querer mandar a mensagem pra contar o segredo do Pain então acho tudo isso muito bonito e muito significativo porque o Kishimoto ele sempre traz esses personagens que são falhos por exemplo igual o Hoki Lee o fato dele ter se esforçado tanto na vida e mesmo assim perdeu pro Gara o Jirai ele queria muito trazer paz ao mundo e ele não conseguiu só que ao mesmo tempo o Kishimoto traz uma forma que não é melancólico ou querendo diminuir o personagem é simplesmente mostrando que é a vida e que tá tudo bem às vezes você tem outro propósito não exatamente o que você imaginou pra você mas você tem mais coisas a fazer e eu acho isso muito legal uma coisa que eu mais gosto do Jirai é a coisa dele de que apesar de ele não ter sido o grande efeito dele de fato a coisa mais importante da vida inteira dele ele descobriu apenas quando ele já era bem velhinho que foi o Naruto e ele prometeu pra si mesmo que ele não ia não ia acontecer que nem aconteceu com esses garotos e aí ele passou pra próxima geração um legado uma força uma força de vontade que pra mim pra mim é a maior de todos de todos os sunins apesar de ele sabia que o sonho dele era grande era grande demais pra ficar só na época dele então ele passou pras próximas gerações algo que pode parecer pequeno mas que a gente vai perceber e tá percebendo que é que ele sim fez a diferença uma coisa que eu não sei se vale a pena a gente discutir mas uma coisa que eu sempre achei muito curiosa e eu não entendi é que ele fala que aqueles corpos eram pessoas que ele conheceu eu fiquei tipo cara o que isso tem a ver será que o Nagato foi atrás de corpos que ele conhecia que o Jiraya conhecia pra tipo se transformar eles em caminhos de penha achei uma coisa curiosa eu lembro que na época eu fiquei curiosa muito eu fiquei pensando nisso também tipo por que o Kishimoto fez isso sabe parecia que tem alguma coisa mais por trás só que não teve talvez pode ser tipo assim nossa o Jiraya conhece tanta gente é tão viajado que já conheceu essas pessoas pode ser nesse sentido mas eu acho que é mais pra gente a audiência é entender tipo pegar pistas do que tá rolando com o pen sabe no anime é bem melhor essa parte porque a gente de fato vê o Jiraya conhecendo essas pessoas no mangá é só tipo ah esses caras eu e meus manos aqui que eu nunca vi na minha vida então ok o conto de Jiraya tem um ponto final pro Jiraya porque o Naruto continua né tem uma parte que muita gente teoriza que a Tsunade ia finalmente aceitar o amor do Jiraya porque ela fala tipo que ele é muito teimoso e que se ele voltasse ela ia acabar com essa teimosia dele o negocinho ela deixa meio que subentendido aí muita gente fala não porque se o Jiraya tivesse ficado vivo eles teriam ficado juntos vocês se interpretaram dessa forma também? eu acho que não não eu não posso ter esse Day não mano eu acho que a Tsunade nunca ficaria com ele tipo não porque é o Jiraya mas sei lá ela ainda ama muito o Dan sabe sei lá não que eu não acho que ela possa seguir em frente né mas eu acho que não combina com a personagem da Tsunade sabe o amor dela já se foi o amor dela da vida dela já foi meio que não sobra espaço pro Jiraya infelizmente mais do que amigo é isso tudo bem eu acho uma relação muito boa eu interpretei naquele momento da Tsunade tentando falar tudo que ela podia falar pra tentar acreditar que o Jiraya ia voltar vivo sabe mesmo que tivesse sido numa segunda intenção seria mais no sentido tipo eu não quero perder outra pessoa que eu amo sabe mas eu acredito que a Tsunade amava o Jiraya de uma outra forma quase como um irmão sabe e não necessariamente como alguém pra ficar junto com ela assim óbvio que existia o interesse do Jiraya mas o próprio Jiraya já enfim já tinha passado por isso já sabia que ela não ia ficar com ele e tudo mais eu acredito que tenha sido mais um desabafo dela do que ela pra tentar fazer o Jiraya acreditar que ele tinha que voltar vivo de qualquer forma do que qualquer outra coisa tanto que ela se sente muito mal depois porque ela sente que poderia ter feito mais ou poderia ter feito diferente sabe então eu não acho que seja muito nesse sentido mas sei lá também ficou meio ambígono bom dito isso achei interessante também que ela teve meio que uma premonição que o Jiraya tinha morrido porque na parte que ele morre ela vê um sapo né então achei legal é tão clássico de anime isso né tipo assim todo mundo tem um sem sentido e sabe que a personagem vai morrer sabe é muito clichê mas é um clichê que eu gosto é muito forte é muito forte você ver o símbolo do personagem e alguém notando assim tipo sem pode nem ter olhado mas é uma conexão tão forte é uma alusão tão forte narrativamente assim e quando uma caneca quebra nossa mano é sempre uma caneca quebrando mano e quando o outro espirra quando fala o do outro nossa eu lembrei do do arco lá do Regachi ao Sasuke que o Shikamaru viu uma borboleta tipo não tinha onde morreu tá ligado mano eu achei isso muito engraçado imagina se a gente começasse a ver tudo como sinal de que alguém morreu na verdade ele viu a borboleta porque o Blue Sky ressurgiu o Twitter morreu bom mas aí enquanto isso o Naruto nosso futuro Hokage ele tava em casa triste depressivo porque como a gente bem lembra do arco anterior ele não conseguiu achar o Sasuke né e na hora que ele chegou o corpo do Itachi e do Sasuke já não estavam mais lá então o Itachi chegou tão perto mas ainda assim tá tão longe sabe ele ficou depressivo só que acontece que ele foi chamado pela Hokage né pra falar mano tão te chamando lá não o que que deu tem um sapo lá e tal o caçaco então é o Jirai morreu oi oi tudo que não doeu na marcha do Jirai mas que tenha sido forte doeu como tipo imagina a reação dele sabe tipo parecia que eu não queria que chegasse a esse momento sabe eu amo que tipo assim o saco na verdade chegou ali na intenção de tipo passar a mensagem pro Naruto passar a missão pra ele né só que tipo o cara aqui falta de consideração com o menino ele acabou de perder o sensei ele não tem cabeça pra pensar em missão agora sabe tipo ele fala não porque o Jirai morreu em batalha mas ele deixou uma mensagem pra você e tipo o Naruto ignora ele sabe porque tipo cara Deus é um menino deixa ele ter um tempo um pai sabe o garoto já não tinha uma figura paterna muito uma figura paterna o cara matou uma figura paterna que ele tinha por pelo menos uns 5 anos coitado o Jirai como figura paterna já era questionável o cara vai lá e morre tipo assim não eu acho interessante porque a reação do Naruto já é diferente de outros ninjas tá ligado tipo outros só ignorariam e falam entendi qual que é a missão tá ligado e só tem que ser mais tipo passando com essas coisas já torna ele diferente dos outros acho legal aliás mas existe uma grande mesma polêmica aí né porque ele dá um passo afora na Tsunade né ele fala como você deixou ali inclusive um pouco até se tratando de ninjas é até ofensivo você tipo impedir que alguém um ninja você fala que ele não é capaz sabe mas ele tipo ali tomado pela emoção ele dá um passo afora na Tsunade todo mundo fala que muita gente compara isso que as pessoas não julgam esse momento dele ele mais julgam por exemplo o Sachi que tipo assim o Sachi teve toda a família dele morreu e ele vira e ele fica mal-humorado mas o Naruto morreu um sensei dele ficou mal-humorado não pode sabe umas comparações assim e eu acho muito engraçado o quanto essa cena virou polêmica sendo que tipo assim é uma cena que o quem chamou do que passar a humanidade do personagem e as pessoas conversam caralho mano o mangá inteiro tá mostrando que o Naruto ele é diferente porque ele entra pra ser mais humano que os outros ninjas tá ligado que são sistêmicos totalmente a gente pode fazer isso então ele demonstrar emoção e quebrar e tipo surtar por causa disso é totalmente normal porque ele é passional tá ligado isso que é uma coisa que faz ele ser diferente dos outros ele até ofenta esse Tsunade né e a própria Tsunade ela tá tentando agir de forma lógica né porque ela é Hokage ela não pode se dar ao luxo de ficar triste sabe e ela nunca ela nunca foi lá e reclamou com o Naruto ela tipo respeitou o momento dele mesmo ela tendo a autoridade pra brigar com ele e eu acho isso muito legal da parte dela e também eu acho muito bonito que a Sakura ela tenta defender a Tsunade né mesmo sabendo que o Nado tava no calor do momento e quando o Shikamaru fica falando pra ela sobre missão e descobrir o segredo do Pain não sei o que a Sakura fala deixa ela ficar em paz um pouco sabe eu acho isso tudo muito bonito e fala muito sobre a relação delas sem mostrar muito sabe porque mesmo ela tentando ali ser a Hokage a Sakura vê que ela tá sofrendo então eu acho tudo isso muito bonito é pra mostrar mesmo a humanidade do Naruto igual a Gabi falou a humanidade de todo mundo ali as pessoas não vão reagir sempre da forma certa e tá tudo bem entendeu é isso que faz os personagens serem interessantes a galera eu não sei elas são muito sensíveis com o personagem que elas não tipo com o personagem errando sabe eu acho isso bem idiota porque eu acho que é o que faz eles serem mais legais e a própria Sakura nesse momento ter essa sensibilidade lembrando quando a gente conheceu a Sakura lá com 12 anos que ela era uma menina muito pirracenta insensível atrasando isso agora então tipo mostra tipo assim a evolução de cada personagem como eles estão mentalmente então é legal isso as pessoas não sabem aproveitar essas coisas eu também acho que o que mais me dói todo esse bagulho do Naruto sabendo a morte do Jirai é quando é quando ele é convidado pra tomar ramen e ir com o Iruka e ele fala não hoje não tá ligado assim como o Jirai ele é o tipo de personagem que é sempre otimista ele tá sempre feliz sempre sorrindo sempre fazendo brincadeiras e tudo mais sempre até de forma meio inconveniente às vezes e ver ele passando por esse processo de luta é uma coisa que acaba doendo em todo mundo porque não é um comportamento habitual dele a gente espera que ele tente fazer uma piada e fingir que nada aconteceu ou que ele tente superar isso de outra forma e eu fui pego um pouco de surpresa quando eu vi ele chorando e tal ao ponto de eu também ficar mal naquele sentido que a gente sente quando a gente sente o baque realmente acabou de morrer agora um cara que era importante desse nível pra história e eu ainda tava tratando como se isso não tivesse realmente acontecido aí a gente começa a aceitar esse luto junto com o Naruto e isso é muito bonito eu gosto muito desse momento que tem durante esse processo de um adulto entender e processar a morte do Jiraiya e seguir em frente eu gosto muito de como o Shikamaru faz o papel de amigo do Naruto pra tentar fazer o Naruto se sentir um pouco melhor dentro do possível dentro do que ele é capaz de fazer gostar cada vez mais do personagem do Shikamaru que pra mim acaba sendo um cara que apesar de não falar muito ele sempre sabe quando conversar e falar a coisa certa então eu gosto muito dele eu acho interessante que no capítulo 405 a capa é deixada em preto e branco quando eles colorem o mangá tem a coloração oficial eles colorem as capas e tal e nesse capítulo eles deixaram preto e branco porque é o capítulo que ele recebe a notícia da morte do Jiraiya então é um toque interessante assim o que eu gosto mais eu acho é mano não tem como não chorar quando o Naruto tá segurando o sorvete que ele dividiu com o Jiraiya e o sorvete tava derretendo porque ele não tem como dividir pô aquilo aí me quebra toda vez não importa quantas vezes eu vejo e aí o Iruka vai lá que foi a primeira figura paterna a primeira pessoa que ele acreditou no Naruto vai lá e divide com ele enfim eu acho muito lindo esses momentos que a gente percebe o quanto o Naruto é amado por tantas pessoas porque cara ele cresceu tão sozinho e perceber que ele é amado por cada vez mais pessoas pô eu acho isso muito legal né e vai ser uma recolhente nesse arco mas ver a relação dele com o Iruka é uma coisa linda e também o Shikamaru ajudando ele é um momento muito significativo porque o Iruka tentou consolar ele e o Shikamaru foi pra um direcionamento mais diferente sabe falando que ele sabe como é perder um mestre e que ele deixou coisas boas e coisas inúteis também mas que ele deixou muitos ensinamentos e que agora eles não são mais alunos eles tem o papel de mestre a fazer o papel de quem vai influenciar a nova geração e trazendo isso com o futuro filho ou filha da Kurenai então eu acho tudo isso muito bom e eu acho que minha parte favorita é que o Jiraya morre simultaneamente ao acontecimento de Itachi versus Sasuke então o Sasuke e o Naruto estão sempre tão conectados que os dois pedem a pessoa mais importante pra eles ao mesmo tempo então os dois os dois estão vivendo um processo de luto mesmo eles não conversando há tanto tempo mesmo esse laço entre aspas tendo sido quebrado eles ainda estão ligados eles ainda sentem muito uma coisa parecida então eu acho isso muito legal como o Kishimoto o Kishimoto tá sempre colocando paralelos mesmo que eles não estejam perto um do outro eu gosto bastante disso eu não sei se você vai pensar demais também na minha parte mas eu acho que também existe um muito ponto de como que o Naruto lida com o luto versus como o Sasuke lida porque o Sasuke não tem ninguém do lado dele pra dizer pra ele a forma correta de lidar com essa dor e onde ele pode extravasar isso enquanto que mostra o Naruto sendo cercado de pessoas que ele conquistou ao longo da vida dele mostra por exemplo Shikamaru é um cara que dificilmente gosta das pessoas assim fácil e mostra o desenvolvimento dele com o Naruto mostrando o apreço que ele criou por ele o mestre dele ali do lado a própria Tsunade segurando o luto dela pra tentar dar essa notícia pro Naruto que ainda é jovem enquanto que o Sasuke ele tem que sozinho processar uma forma de lidar com esse tipo de luto enquanto que o Sasuke vai por um caminho obscuro o Naruto vai pelo caminho da luz então acaba que fica esse paralelo também ao longo do arco que eu acho que é interessante eu sempre acho que a questão do Sasuke é muito mais complexa que o estudo sinceramente porque por geral ele morreu em batalha o Sasuke ele perdeu a família de uma forma que nem ele entende o que aconteceu então tipo assim eu acho que parte do luto também é você tentar entender parte de você tentar processar a morte de alguém é você processar porque que ela morreu e você aceitar aquele fato que ela morreu por conta disso o Sasuke não tinha isso ele não recebeu nenhuma justificativa porque ele perdeu a família então tipo não é só que ele não tinha ninguém pra apoiar ele é porque ele ficava sem resposta a única pessoa que poderia responder pra ele que foi o próprio Tati respondeu que era porque era pra testar as habilidades então tipo deu uma resposta meia boca então tipo assim acho que a situação do Sasuke é sempre muito mais complicada então tem muita gente que gosta de comparar a situação do Sasuke com a do Kakashi com a do Naruto mas eu sempre acho muito mais complexa a situação do Sasuke são muitas variáveis ali sabe que fazem que seja totalmente justificável a forma que ele se tornou e também como a Gabi falou ele nunca teve respostas e quando ele achou que tinha resolvido que ele sempre fez a vida inteira ele descobre que era tudo uma mentira então como o Tarion falou é bem interessante que por mais que sejam situações parecidas pela forma pelo suporte pela forma como as coisas aconteceram como as coisas se deram cada um reage de uma forma diferente e vai pra um caminho diferente por conta disso então eu acho isso bem interessante como a narrativa dele está sempre ligada mas ainda assim é de uma forma diferente não é a única coisa que eu queria apresentar que a gente pode comentar também a gente pra frente eu acho que esse arco todo ele está de luto tá eu acho que é interessante o Kishimoto como ele faz isso pra mim o arco inteiro ele está em luto ele está em fase diferente do luto mas ele está sempre em luto eu acho muito interessante isso eu sempre gosto como o Kishimoto faz questão de trabalhar o psicológico dos personagens ele nunca esquece o peso emocional que os personagens tem aí vamos lá tem que descobrir ainda o que que porra que era aquela nas costas do sapo né então junta Naruto Shikamaru Kakashi e a Shihou né que é a mina da mano achei que era a filler ela velho quando eu vi no anime ah tá ela realmente existe ela realmente é a nerdzinha tá bom então uma coisa que eu fiquei que eu achei interessante e hilária também cara esse arco é o melhor do Kakashi cara e ninguém fala disso mano tipo assim caralho mano é porque o Kakashi é o melhor em todos os arcos que ele aparece tá ele não tem o melhor arco porque ele é sempre bom tá bom não não sou a favor dessa opinião mas eu não posso falar mais que isso mas não sou a favor dessa opinião ainda porém tá é um grande arco pro Kakashi mas também a gente tem que considerar que todo mundo tem uma grande participação aí pô grande participação pô até o Ibique pô até o Ibique né então a gente tá falando aí de muita gente pra o Kakashi disputar a tempo de tela né então só que cara mas eu vou eu vou explicar no futuro porque que eu não concordo eu acho que o que o Maito está falando faz todo sentido atualmente onde nós estamos mas eu tô meio o Maito disse que o Kakashi foi o MVP do arco gente o Maito não 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 mentira mentira agora agora que eu tô pensando cara o Kishimoto realmente ele sempre acha algum jeito de botar o Kakashi no meio da briga né agora que eu tô pensando tem um arco assim que eu não vejo que ele aparece é porque é que nessa cena é que assim eu falei essa frase não pela morte do Kakashi eu falei porque cara ele tá hilário nesse arco velho que porra é essa mano ele com vergonha de ler o livro mano é ele em voz alta e as frases não é que eu vou botar tudo de uma vez tá bom eu não corri muito com você né todo bem acabado com muita vergonha assim mano eu falo primeiro pras pessoas que o Kakashi ele é introvertido mas ele é um palhaço tipo assim mano ele é muito engraçado é a primeira as primeiras aparições dele o cara tava zoando com os três o tempo inteiro sim as pessoas superestimam muito o com o hilário o Kakashi é só porque ele é introvertido justiça pelos introvertidos o que eu acho engraçado dentro de tudo isso eles falam assim não a gente tem que chamar as pessoas próximas do Jiraya pra desvendar ah tem o Naruto a Tsunade e o Kakashi desde quando ele é próximo do Jiraya e eu fiquei tipo mano isso é muito amizade off screen né porque além de ler os livros do Jiraya o Kakashi aí nunca tinha vir numa proximidade sabe ele é fã dos livros cara é o maior fã cara você nunca não tem uma não tem uma apareção que ele aparece que ele não tá lendo essa desgraça claro que ele sabe alguma coisa não sim eu sei mas tipo eu acho meio engraçado porque dá a entender que são as pessoas próximas do Jiraya e eu fico mano eles não tão próximos assim mas eu gosto de pensar que eles realmente são próximos a gente só não teve muita oportunidade de ver isso não um momento idiota que tem que é tipo nunca um número exato assim tipo mas que tá os dois assim junto 108 é eu acho que é isso aí o Jiraya fala assim é Kakashi 108 108 108 como assim o tamanho dos pedacinhos eu não ia tomar no cu cara é um idiota mano a gente precisa falar o quanto o Jiraya tem uma memória boa de lembrar as páginas do livro dele velho pra saber exatamente a mensagem que ele ia deixar acho isso muito muito bom claro faz porra nenhuma um vagabundo só ficar lendo o dia inteiro é muito bom velho o cara tem o que 70 anos e fez 3 livros aí eles vão atrás do Fuka Saco só que aí o Fuka Saco fala que vai ter que treinar o Naruto e tal e aí eu vou ter que ir pro monte meu boco aí vai ter o treinamento do Naruto vamos falar dessa porra agora não vou falar de ponto por ponto porque caralho foda-se foda-se não me importa eu quero ver o modo lá chega fodão tira essa parte eu não quero isso isso eu acho esse um dos melhores treinamentos do Naruto o Mati não gosta de treinamento toda vez que ele puxa assunto de treinamento ele fala com uma sente a voz dele mudando pra puta cara é que tipo assim o melhor treinamento do Naruto é o com o Yamato e com o Kakashi por quê? porque a dinâmica é boa o assunto foda-se mas tipo nesse aqui é muito chato eu não quero ver isso ainda mais que tipo troca o pio ouvir nossa como assim o cara tendo que ficar parado é chato mano é que eu gosto muito de como esse treinamento ele não não só serve pra deixar o Naruto mais forte mas como ele amadurece o Naruto como uma pessoa tipo ele quando ele tá meditando principalmente é tipo ele medita não só pra ficar mais forte mas também pra processar todos os acontecimentos que ele teve até ali que é pra tipo manter uma estabilidade mental então todo o arco ele gira em torno do Naruto controlar os seus sentimentos pra ele poder ficar mais forte e com isso vem a meditação né vem o o papo de ele se sentir um com a natureza que eu acho tudo isso muito bem encaixado tematicamente também só que é de fato se você ver pelo ponto de vista de treinamento é bem chato nesse lado eu acho que tem momentos interessantes que sobretudo o Naruto tem momentos interessantes mas a única parte que presta tirando essa aí dele meio que amadurecer aos pouquinhos do treino é que o Naruto lê o livro sabe e ele chora assim com o final tipo porra pra mim acho que é a parte mais legal que tem sobre isso ele tá vivendo mais uma fase de luto esse arco inteiro ali de luto então por mais que pareça que ele tá tipo sentindo mais animado ai vamos eu vou vingar o meu sensei ele tá tipo nessa mentalidade no final ele cai de novo num lugar triste né que ele tava tentando evitar mas a verdade é que a grande importância desse treinamento é saber que o adulto é forte sem a Kurama a todos os powerskates é essa a importância disso já vi uma discussão que as pessoas acham que o Naruto aprendeu muito rápido e vocês acham isso? que é assim considerando que é um um modo muito difícil que nenhum jiraya foi capaz de de conseguir eu acho que o Naruto conseguiu um pouco rápido sim mas como eu não gosto de treinamento quanto mais rápido melhor mas do ponto de vista lógico eu acho que sim foi um pouco rápido e eu acho que o Kishimoto podia ter derivado isso inventando uma uma bobeira do tipo ai aqui no monte um monte dos sapos o tempo passa diferente então ele podia ficar treinando mais meses como se fossem mais meses só que ele não envelhece sabe eu acho que ele podia ter ter feito essa inventado esse negócio aí pra não parecer que ele aprendeu muito rápido é tem que ser igual tem que ser igual o Bleach que tipo chegando no arco no último arco do do mangá aí tipo assim mano como que eu derroto o Aizen agora chega o pai do Ichigo mano Ichigo ele na sala aqui não porque vai passar vários anos assim tu vai voltar muito forte e ele volta e ganha do Aizen assim tipo vai tomar não é muito não eu não tô dizendo que devia ser assim mas eu tô falando que tipo não é uma ideia ruim sabe ai o tempo passa diferente aqui então eu vou ficar mais tempo treinando porque não dá pra entender exatamente a passagem de tempo só que parece muito pouco eu sou contra porque eu acho que a grande coisa desse grande apelo assim desse treinamento é porque ele tem que ele treinar o mais rápido possível porque o Pain tá atrás dele e ele e como eu falei tem muito peso também dele tá de luto pelo Jiraiya então acho que se tivesse uma passagem de tempo muito grande ia perder esse apelo sabe ah isso é verdade tem isso eu só tô trazendo alternativas né que tipo pra evitar esse negócio de Jirai aprender muito rápido não que eu me importe mas eu sei que tem gente que isso importa mas é que todo o arco eu girei em torno do Naruto se manter quieto mesmo com tudo que tá acontecendo ao redor dele né então tipo meio que ah vai passar mil anos e você não vai não vai envelhecer meio que né foda-se aí ele teria o tempo inteiro pra ficar parado né pra ficar só meditando então esse pra mim é o ponto mais mais principal né que ele meditar e conseguir alcançar a paz mesmo com tudo aquilo ao redor dele ai gente eu não tenho nada contra ele aprender rápido não sinceramente acho isso aí acho que é um netbook das pessoas entendeu ele também aprendeu a botar a natureza do chafra lá no razenha muito rápido considerando que sei lá meu cacacho nunca conseguiu então tipo assim é sempre ele superando os senseis da forma mais protagonista possível e eu acho ótimo sou fã e quero o service exato exato é fã do service sim mas eu sou fã e eu quero o serviço e sei lá eu gosto muito dessa coisa do Naruto ser inteligente da própria maneira dele no fim o que eu gosto desse treinamento é tematicamente mesmo porque até agora todos os treinamentos do Naruto tiveram muito a ver com o fato dele ter que ter muita habilidade muito controle mas físico mesmo esse é sobre ele ter controle mental é um arco onde ele tem que meditar o que pra mim faz até um pouco mais de sentido no sentido dele aprender mais rápido ele precisa ter a calma dentro dele mesmo é claro que novamente não só em Naruto mas vários mangás utilizam justamente esse processo a gente pode citar o Bleach que eu acho que Bleach leva potência a isso demais mas de fazer coisas um pouco mais rápidas justamente pra não tornar a história tão cansativa faria mais sentido o Naruto ficar mais tempo treinando? faria mais sentido mas de qualquer forma seria um saco de se acompanhar eu acho que daí não sei se compensa o Kishimoto estender tanto assim os arcos do Naruto aprendendo da forma que ele aprendeu então de todo modo eu acho que é colocado de uma forma interessante mas a temática do Naruto treinar meditando treinar mentalmente pra mim me pega mais do que necessariamente a forma física porque o Naruto já é um ninja forte já é um bom ninja ele já é muito bom em Jutsu ele só precisa melhorar mentalmente que a gente sabe que é o ponto mais fraco dele desde o começo do Shippuden o Deidara falando ah o Naruto vai gritar e vai vir pra cima o Itachi falando ah o Naruto é aquele que grita e vem pra cima então e aos poucos ele tá precisando ele tá precisando melhorar isso até quando ele chega quando tem modo de cinema e chega tem um momento onde ele não sente o chakra do Kakashi e ele fica de certa forma até tranquilo e o Naruto de antes me parecia que seria muito mais explosivo nesse sentido então eu gosto eu acho que com certeza até agora esse foi o melhor arco pro Naruto crescer como personagem os questionamentos daí é muito interessante e dá pra gente ver que ele amadureceu então é bem legal isso outra coisa que eu acho que dá muito foda nesse arco nesse treinamento não tô com fã pra caralho não vamos comer então mas tipo minhoca com terra bosta caramba comida de saco né aí enquanto o Naruto tá tendo força de comer minhoca e treinando pra ter o modo cianin Pain invade Konoha e mano um caos total é muito doido essa cena você vê tipo vários Pain no mesmo tempo e você fica sem acreditar tipo mano tão inserindo tudo e tipo ninguém tá conseguindo fazer nada tipo caralho é muito doido eu fiquei em choque essa cena eu quero deixar uma palavra aqui aura tá essa aqui isso é o momento de usar essa palavra aura muito bom a Gabi a Gabi a Gabi não foi do Jujutsu Kaisen se infectando com as galeras do Shonen que fala aura power skin world build Gabi o que tá acontecendo desculpa galera vai passar eu vou tomar um banho de sal grossa depois que Jujutsu Kaisen ia acabar não mas aí define a aura mesmo mas é mas é muito foda porque tipo assim primeiro que tá os seis caminhos ali a gente tipo é muito foda você falar caraca a situação ficou séria e segundo que eu não sei vocês mas eu tenho uma sensação eu tenho certeza que é muito pessoal esse ódio do do Paine de sair atacando tudo e todos e interrogar a maior brutalidade porque na verdade se for pra pensar ele é muito mais fácil de chegar lá tipo pianinho procurar uma calda sequestrar e ir embora porque essa era a missão mas ele faz questão de tudo fazer barulho anunciar a chegada dele porque ele parece que é uma coisa muito pessoal ele tem ódio pessoal por Konoha sabe então é bem interessante isso inclusive isso já deu o último prego da minha teoria que eu tinha no episódio anterior que eu achava que o Paine era de Konoha porque teve aquela conversa entre o pessoal da Katz sobre Konoha aí o Paine foi lá e era tipo super informado aí eu pensei mano ele deve ser de lá não é não então tá bom aliás o Paine é tudo que o Mike teorizou que o Madara seria né porque o Madara falava tem várias aí vai chegar todo mundo junto e não esse é o Paine é isso eu achei que essa parte ia ser ruim tá porque eu tinha muito medo do que te mandou cagar nessa parte justamente porque o Naruto não tá e como que você faz ficar interessante sem ficar um corredor de batalha ou ficar tipo vai agora o capitão da divisão tal contra o arrancar tal opa foi de Bleach enfim como que você faz ficar interessante aí cara logo de cara mano ele começa a perguntar pelo Naruto né pra várias pessoas e aí chega um momento que um dos Paine pergunta sobre mano pergunta pro Iruka onde tá a Cube velho eu fiquei em choque quando o Iruka não é meu favorito cara sigilou né sigilou né é e era o Paine mais forte né você começa a se cagar ali e aí o Iruka fala que não vai dizer e aí mano chega o Kakashi e na moral o único o melhor mano na moral esse momento aí porra cara isso aí é a hora também tá Gabi é meio Big Dick Energy tá eu amo eu amo o Kakashi falando nossa você tá fazendo um barulho muito grande pra só uma investigação tipo o Kakashi solta umas frases muito boas sabe tipo assim cara eu acho muito legal que o Kakashi ele tá tipo confrontando ele vai apanhar de novo toda vez o Kakashi ele apanha mas ele vai confrontar o cara sabe ele é o líder da casa não quero saber você é grande emocionador mentira você sente mas inclusive é uma piada no Fendel que o Kakashi tá sempre apanhando tipo assim todo mundo fica meu Deus o Kakashi do Sharingan apanha mano é muito engraçado porque realmente acontece isso e mais na sua cara tá que o Pain fala então é o Kakashi do Sharingan nossa velho que que é isso até o Pain conhece o Kakashi mas pelo amor de Deus como você não gosta desse cara não por isso que eu falei esse aqui o melhor arco do Kakashi cara é que é não que a mente mano é o melhor do luto do Kakashi disparado tipo tu tem os mesmos a história mais da hora de Naruto alguma delas na verdade não há mas alguma das e tu tem ali o Kuchouji o Kuchouji pra ajudar também e eu acho todo esse momento e tal ele meio que iludindo o adversário e tendo essas viravoltas ele tendo a descobrir qual que é o poder ainda que tem o negócio dele afastar com o olho dele porra tudo isso na luta é muito maneiro é muito descolado é muito foda assim eu sinto que são dois ninjas fodidos assim lutando muito legal eu amo eu amo o Kuchimoto sobre aproveitar muito essa coisa do mistério do Pain você perder pro Pain porque você não entende como ele funciona isso é muito legal porque tipo o arco inteiro é isso acho que só chega ele já começa só começa a entender o Pain de fato quando o Naruto chega mas até lá a luta do Jirai até aqui tudo depende muito de você entender o mistério por trás do Hinegan né então acho isso muito legal traz uma sensação de que você quer saber mais o tempo todo né e eu acho muito legal o conceito deles compartilharem visão também porque de certa forma é tipo tão apelando contra o Biakugan tá ligado tipo cara eu sou um ponto do cara que pode ter quase um Biakugan tá ligado então tipo é muito legal isso eu gosto como eles se destacam eles são muito diferentes eles são muito diferentes e misteriosos e tudo neles é tipo uma coisa que a gente tem que descobrir durante a história eu acho muito legal mano dá um medo né porque a gente fica ai como isso funciona tipo você fica agoniado porque mano você fica pensando meu Deus o Kakashi não sabe como é esse poder do que ele vai fazer a gente sabe a gente conhece as habilidades do Kakashi só que a gente não conhece do Pain direito ainda a gente fica meu Deus do céu e o Kakashi tipo tentando descobrir ao mesmo tempo que ele não tem tempo pra pensar mano é tudo isso que a Gabi falou né de criar uma hora de mistério é muito bom e acontece no arco inteiro e em paralelo as pessoas estão tentando descobrir tipo a galera da inteligência ah não porque tem isso tem aquilo e a gente fica meu Deus do céu muito da hora isso essa coisa é toda os caras tipo tendo que investigar cadáveres sabe que é uma coisa que é estabelecida desde o primeiro arco que eles não podem eles tem que usar os cadáveres eles usando cada mínimo cada mínima dica que eles tem pra conseguir descobrir essa parada tipo mano muito bom vai se fuder e eles não tem tempo né eles não tem tempo o Pain já tá lá o Pain já tá lá acabando com tudo e só da premissa disso ser que existe uma habilidade já pré-estabelecida pelo autor desde o início que é uma habilidade que existe e que tem essas regras por si só e que a gente tem que descobrir isso pra gente conseguir derrotar ele pra mim só isso já torna a mecânica da luta do Pain encontra a Vila já muito melhor do que a maioria dos arcos já cara e também é uma coisa que eu acho muito foda é que esse arco inteiro ele gira em torno de da mensagem principal cara porque tudo isso tudo que eles fazem desde descobrir as informações descobrir como que os Pain funcionam tudo isso vai chegar no Naruto tá ligado tudo isso vai todas essas informações que eles pegaram aos poucos com muito sacrifício vai chegar no Naruto e quem vai vencer o Pain de fato vai ser o Naruto tudo isso é um reforçamento é uma interregação de toda a temática da obra daquele ponto eu acho isso absurdo como que o Kishimoto conseguiu escrever tão bem esse arco mesmo com o que eu tô pensando ali um pouco e ninguém vence o Pain sozinho nem o Naruto mais pra frente já vai falar mas ninguém vence o Pain sozinho é impressionante isso porque o cara é muito forte eu acho que ele faz juiz a ser o grande vilão o grande líder da Akatsuki eu acho que ele faz muito juiz uma coisa que eu tive a única experiência que eu tive com essa luta anteriormente que eu lembrei disso foi que eu vi no Facebook em 2013 um post do Kakashi nessa pose aí quando ele tá entre as pessoas mortas falando assim admita você tomou o susto nessa cena mano que cena é essa tipo eu vi mais que não toma sucesso com essa imagem sabe um ridículo aí eu cheguei aí eu cheguei na luta e pensei ah tá é porque ele joga um prego no olho do mas você sabe que o Kakashi ele tem uma piada recorrente que ele não tem chakra né ele tá sempre com falta de chakra e o Achilar que ele morreu por falta de chakra exato porque ele usou até o último pingo de chakra dele pra defender o e a morte dele é foda tá porra pra mim deixava ir morto mano ah lógico que você ia falar isso lógico que você acha isso eu não acho que seria uma conclusão ruim pro personagem mas eu sabendo do que vem depois eu fico feliz que ele não morreu entendeu mas se eu não soubesse nossa o que vai vir depois eu acho que seria um final digno pro personagem cara que eu gosto muito do fato que ele encontra o pai dele no pós-morte mas e aí tipo ele tem uma resolução de todas as coisas passadas ali sim mas depois ele volta a vida com esse conhecimento né eu acho isso meio bullshit se você parar pra pensar que o personagem morreu aí pô o Paulo com o pai dele voltou é meio insano assim mas tematicamente faz muito sentido e eu acho que é melhor pro Kakashi viver inclusive eu acho importante depois comentar sobre o todo mundo reviver né me lembro eu lembro que na época eu me senti muito traído pro Kakashi ter ressuscitado porque eu já tinha ficado muito triste por ele ter morrido já tinha aceitado e tal aí o Kakashi voltou a partir dali eu não acreditei em nenhuma morte mais do Kishimoto mas eu depois é depois cara foi o mesmo sentimento que eu tive com o Odo quando ele não mata os personagens eu falei a partir de agora qualquer um que morre eu não vou acreditar e foi a mesma coisa com o Kishimoto nesse sentido mas sabendo das coisas que aconteceram depois eu também achei melhor que o Kakashi ficasse vivo mas assim eu gosto como ele como todo mundo da vila tem que fazer um puta esforço pra descobrir pelo menos uma coisinha sobre o Pain enquanto que o Jiraya sozinho conseguiu se livrar de dois caminhos e ainda por cima descobrir o segredo dele né então acho que isso também exalta o quanto o Jiraya foi importante naquela missão e o quanto que a diferença de experiência de um Sun-in lendário pro pessoal da vila que era Jun-in e tal o Kakashi por exemplo conseguiu se livrar de um Pain mas ao mesmo tempo não adiantou de muita coisa porque ele ressuscitou depois né mas não o Kakashi no caso o Pain esse Pain que o Kakashi se livrou ressuscitou depois então é muito louco ver como a dificuldade que as pessoas tem pra conseguir lutar contra um só e o Jiraya lutando contra até ressaltado isso na história né poxa o Jiraya lutou contra todo mundo sozinho ainda conseguiu se livrar de dois tipo caraca e eu queria ter visto eu queria ter visto mais da Tsunade também lutando lutando contra eles mas tematicamente novamente a função dela era outra né na vida então enfim como o Talion falou né eles tem que se esforçar muito pra uma informação muito pequena e a gente pensa que o Kakashi morreu só pra passar a informação de que o Pain ele consegue ele consegue puxar e repulsar eu não tô achando a palavra certa aqui as coisas né esse é o jutsu dele e que ele tipo tem uma falta de 5 segundos isso ele morre por causa de uma informação muito pequena que eu sei que é muito importante né que o jutsu do Pain que ele atrai e repele as coisas e ele tem um intervalo de 5 segundos mano eu sei que é uma coisa grande né porque a gente não sabe mas ao mesmo tempo ele morreu por uma coisa tão pequena e ainda assim não chega nem perto de descobrir o verdadeiro segredo do Pain sabe eu acho isso muito foda porque realmente coloca um um peso ali no vilão igual o a Gabi falou que ele vai jus ao nome dele e eu acho também muito engraçado que em algum momento o Pain fala assim ah eu conheço mais dor do que você e eu acho isso bem interessante né porque a gente sabe que o Akash sofreu muito a gente não sabe toda a história né ainda a gente vai descobrir mais coisas sobre ele mas a gente sabe que ele passou por muita dor por muita dor por muita dor também então eu acho isso interessante porque o Pain né ele é um personagem muito interessante os diálogos dele são muito bons mas eu acho também que ele tem um comportamento muito infantil de que ele parece que só ele conhece toda a dor do mundo sabe e eu acho isso bem interessante também do ponto de vista do vilão que a gente vai descobrir depois o que aconteceu com ele mas eu acho que faz total sentido e eu acho muito engraçado esse jogo de palavras sobre o que ele faz não porque vai conhecer a dor ah porque eu sou o Pain nós somos Pain mano eu acho muito engraçado esse jogo de palavras o tempo todo mas eu acho bem da hora ao mesmo tempo os caminhos de Pain eles são os caminhos de samsara do budismo que eles ficam a ressurreição de samsara que você vai ressuscitando e construindo novos níveis e tal e é interessante isso porque o Deva que é o caminho principal é esse que o Kakashi luta ele é o no budismo ele é um dos maiores não sei se ele é o maior mas ele é um dos mais altos e é interessante porque ele realmente é o mais forte e ele é o único que fala então tipo eu sinto que o Kishimoto bebeu diretamente da fonte do budismo para criar esses caras inclusive o caminho animal também que fica invocando animais inclusive animais defuntos se você pensar isso é muito estranho tipo tudo isso traz uma uma sensação de tipo de estar se referenciando direto porque tem um caminho também que é meio irracional sabe meio animalesco também então eu gosto muito disso porque eu sinto que o Kishimoto ele sabe referenciar muito bem isso dá a sensação que os difuntos são difuntos porque ele está falando de reencarnações e tal então é uma referência muito interessante muito direta e eu acho que é isso acho que inclusive também que tem um tem um dos invocações que eu esqueci de comentar né que é tipo um bicho uma ave de três patas e essa esse bicho existe na mitologia ele meio que traz ele é uma uma mensagem divina para falar que o caos está chegando né e ele aparece na outra do Jiraya então tipo assim tudo é se você for analisar tem umas coisas meio entre linhas ali entendeu tipo assim parece tudo que é muito divindade mitologia então acho que tudo isso engrandece muito esse arco e por isso que eu acho que é um dos melhores de Naruto também e eu acho legal né que além de toda essa referência do budismo eu não sei a fonte de inspiração para o sábio dos seis caminhos mas o Rinnegan é o olho do sábio dos seis caminhos e no fim o Pen são seis caminhos diferentes então eu acho tudo isso muito legal aí me da putaria toda né a Tsunade quer chamar o Naruto de novo só que aí os conselheiros que são da meio que acima da Tsunade e tal eles tentam falar para ela não fazer isso só que aí a Tsunade finalmente para de baixar a cabeça e confronta ela não confia na nova geração caralho para de ficar com o pé atrás para de falar merda e tal nossa eu acho essa parte muito foda porque empodera muito ela como Hokage sabe elas realmente se impõem ela vai contra quem está entrar para cima dela sabe eu acho muito legal mano é muito bom porque reforça muito né é o que a gente sempre vem falando que a Tsunade ela tem muita fé no Naruto então ela vai passar por cima de todo mundo para defender o Naruto e ela fala para Isa assim o Naruto não é uma arma que tem que ser escondida ele é um ninja de Konoha e ele vai lutar por Konoha e eu acho isso muito foda ela tipo realmente tem muito respeito pelo Naruto eu acho isso lindo um dos momentos mais fodas da personagem com certeza que ela teve coragem de tipo desafiar esses velhos aí que está há muito tempo destruindo a vida de tanta gente enchendo o saco e é a primeira vez que a gente vê eles sendo desafiados muito foda uma coisa que eu acho bacana também é que supostamente quando acontece esse tipo de coisa o Hokage tem que ficar lá na mesa dele o chefe tem que ficar lá quietinho ouvindo o que estão falando passando de massa e dando ordens só que não a Tsunade vai se meter no campo de batalha e aí mostra o lugar ali onde eles estão e mano quem mata o sapo que vai mandar mensagem para o Naruto para ele voltar é o Danzo aí tu lembra caralho o Danzo né velho puta que pariu velho é sempre o Danzo na boca na botija eu acho sensacional e eu fiquei muito curioso eu fiquei muito tipo caralho mano meu Deus do céu eu estou rapado para ver ele mais dele então estou interessado como os nossos ouvintes a gente sabe que nós ouvimos adora que a gente conte coisas sobre o fandom de Naruto que só faz as pessoas pensarem o quanto eles são mais burros mas estamos aqui para isso uma coisa engraçada que as pessoas ficam falando que a Emily deve saber disso as pessoas ficam falando que nossa a Tsunade foi a única Hokage que deixou destruir a vila queria falar que isso está errado porque não sei se vocês lembram quando teve o Orochimaru invadiu a vila também ele destruiu tudo então as pessoas esquecem isso e tipo assim é muito engraçado que tipo Konoha tem 80 anos de vida e já teve a vila destruída tipo 300 vezes sabe então é quase que todo final de semana é isso mas e outra coisa também que eu penso é que eu considero a Tsunade muito boa Hokage tanto pelo trabalho dela de médica né ninja médica que ela impôs aquela regra de ter um ninja médico nas equipes isso ela fez antes mesmo de ser Hokage e eu acho muito interessante o trabalho dela nesse arco que é curar as pessoas né porque uma vila não é feita de construções é feita de pessoas então ela tipo dá prioridade às pessoas ali e é muito interessante isso que ela faz aquela invocação da Katsui é a primeira vez que a gente vê a Katsui inclusive qual é o poder dela que achei muito interessante isso ela serve tanto como comunicação como cura a invocação dela é muito interessante a gente tinha visto a Katsui mas não nessa função então eu acho que no geral as pessoas não sabem valorizar de fato a Tsunade o papel dela de Hokage nesse arco que encaixa muito para a situação sabe porque é uma situação realmente de caos de calamidade e ela consegue segurar aquilo sabe então é eu acho e como o Matt já falou inclusive ela confrontou os conselheiros então ela tipo tem um papel muito legal é então cara o que a Tsunade fez ali foi quase milagre assim para manter quase todo mundo da vila manter o máximo número de possível né manter o menos casualidade possível né manter o máximo número de possível de pessoas vivas tipo ela cedeu quase parte da vida dela para as pessoas não morrer tá ligado então é realmente pessoal ignorar essa parte é meio bizarro porque ela quase que deu a vida pela vila tá ligado mesmo que tenha sido destruída é dito também no mangá que enquanto as pessoas da vila estiverem ali a vila vai ser construída tá ligado o que importa é as pessoas não as construções e aí gente pode ser para vocês pode ser foda-se pode ser uma parte que vocês não gostam mas para mim um dos melhores momentos do arco quando está lá o Pen ele vai lutar contra o Ebiso ele é um Ebiso mano lá atrás e mano essa cena que ele começa a pensar como aos poucos as pessoas foram genuinamente se preocupando mais e mais com o Naruto isso culminando em ele quase morrer e o Konohamaru que é esse grande símbolo assim de que o Naruto vai passar para ele esse negócio nossa é muito foda eu sempre olhei para o Konohamaru e ele me senti recompensadíssimo cara na moral foi muito emocionante todo esse trecho assim mano eu li isso pensando em você eu também cara eu também eu pensei nossa o Maitis vai cagar nas calças nessa porra é mano o único fã de Konohamaru vai curtir muito mano o Hazingan foi tão foda viado sério eu gritei aqui mano caralho dois Hazingan mano dois Hazingan e não só o Hazingan ele usou o Cone das Sombras a marca do Naruto mano isso foi foda vai muito da hora tipo assim mano ele tá aí pra morrer ele tá aí pra morrer aí o Cone das Sombras por trás Hazingan mano é um cinema doido é um cinema não tem o que falar né então por isso que essa parte me surpreendeu porque eu achei que ia ser tá agora a parte de fulano contra um pen não vai dar certo fulano contra um pen só que nessa parte que eu acho maneiro porra tu tem Kakashi contra Pen que é tipo hiper marcante morre um pen tipo de peso e depois você vê justamente a nova geração e que acredita no Naruto e tipo eles conseguindo tipo dando vantagem sabe por quê porque o Naruto conseguiu criar esse caminho pra eles então isso é muito legal sabe eu com o Hamaru puta amei essa parte nossa eu abracei o service aí com todo com todo o amor do mundo mano achei muito linda essa parte eu já tava meio emocionado porque assim é coisas pequenas mas que me emocionaram muito foi o fato da vila toda não entregando o Naruto sabe apesar de o Naruto ter sido a pessoa que tecnicamente causou medo nas pessoas de uma forma errada lógico mas ser essa pessoa hoje em dia assim naquele ponto ninguém entregaria o Naruto como um companheiro da vila todo mundo preferia morrer e perder tudo a entregar o Naruto sabe e mesmo que o Naruto não estivesse ali porque seria muito mais fácil pra eles falar o Naruto tá treinando no Monte Meuboku aí todo mundo vai aí ele sai da vila não destrói a vila sabe e ninguém entrega ninguém entrega o Naruto todo mundo tem várias cenas do Pain perguntando pra cada um ah onde é que tá o Naruto onde é que tá o Naruto e ninguém fala sabe eu acho isso muito poético assim mostra o quão ele evoluiu né dali pra frente e o quanto as pessoas começaram a acreditar no Naruto conforme o tempo foi passando assim o Konohamaru sempre acreditou nele e isso é sintetizado nisso mas até as outras pessoas que não acreditavam começaram a acreditar essa parte é muito muito bonito muito bonito mesmo que todo mundo se preocupando com o Naruto todo mundo passou a se preocupar com ele ah o Jirai morreu como que será que o Naruto tá ah o Naruto foi numa missão ah o Naruto derrotou o Gaara pô esse cara é muito pico mesmo sabe ah o Naruto ele não conseguiu trazer o Sasuke pra casa pô como é que será que ele tá tá ligado vou checar nele tá ligado e mano é muito lindo porque toda a luta do Naruto é justamente ser aceito pelas pessoas e no final das contas ele é a conclusão desse saco inteiro é ele sendo aceito pela vila que ele tanto queria ser aceito tá ligado e tendo quase que um reconhecimento de Hokage tanto que o Danzo fala no finalzinho pô se eu for contra o Naruto agora fodeu eu vou perder meu cargo toda vez que eu vejo que eu penso nesse momento eu fico lacrimejando tava lacrimejando agora é muito bom porque mano de verdade o Ebsu vendo as pessoas começando a valorizar o Naruto ai cara isso é muito bonito igual o Tarim falou o cara das pessoas ninguém literalmente ninguém tentar derrotar o Naruto pô isso é muito bonito ainda mais quando você lembra que lá no início do Shippuden o Deidara fala que ele sequestrou que ele sequestra um Jinchuruk normalmente as pessoas não se importam ficam até alegres que sequestraram que aí tipo menos um peso então tipo é uma coisa que é construído desde lá essa situação com o Jinchuruk e você vê que o Naruto não tá passando mais por isso é muito legal bem legal também a parte do Konohamaru porque ele falou que ele não queria ser só o honorável neto e aí quando ele dá o Hazen ele fala eu sou Konohamaru da Vila da Folha o nome dele vem da Vila da Folha sabe então acho isso muito da hora muito bonito ele fala eu sou o Sábio Tobe Konohamaru e não o honorável neto né porra esse é o meu gold mano na moral fiquei muito feliz aquele momento eu admito tá ligado foi um dos maiores bom enquanto isso os nerds descobrem o negócio do Pain o negócio que tudo na real é tudo fake e tem um cara que tá perto de Konoha lá um ponto mais alto tá transmitindo o chakra através de transmissores que são no caso os piercings que tá no corpo tá ligado que é grano pra caralho e aí enquanto a Tanya tá no topo lá da torre fazendo as bênçãos com a Katsuyu as bênçãos é foda fazendo os juros com a Katsuyu as bênçãos o poder dela vou orar pra todo mundo ficar bem confia aí o Pain o Pain o principal ele vai até a Tanya e eu fiquei mano fudeu e agora o que vai acontecer e é muito maneiro essa conversa que eles tem porque também um dos Pains e ele também tem esse negócio de que ele consegue saber as informações da cabeça da pessoa tá ligado e aí quando ele descobre onde o Pain tá onde o Naruto tá na verdade eu penso mano ele vai até lá mesmo tipo vai acontecer lá a batalha que não ele descobre isso e o Pain dá um discurso muito foda e usa o Shin da Tensei mano caralho ele destrói o Konoha porque mano caralho na verdade você pulou a parte sensacional que ele já tava indo embora ele já tava indo embora e aí a Tensei fala assim a Konoha também conhece a Dor aí ele fala o que você falou? Buda o que você falou? você acha que sofre mais que eu? você acha que sofre mais que eu? ah então vamos ver então mano é muito engraçado cara o Konoha o Konoha infantil isso foi e o cara já tava indo embora velho e foi tipo assim adicionar a boca de sacola não mas você não sabe o que é dor não mano esse cara esse cara é ser um pai horrível porque tipo assim imagina putz o joio tá dando muito dor? você reclamou de dor mas não as coisas mano ele seria aqueles pais que tipo assim você reclama do seu dia na escola e fala assim não mas eu lutei na guerra eu trabalho desde os 12 anos de idade tipo mano ele seria exatamente esse tipo de pessoa cara não tem uma geração de Naruto que não sofreu uma guerra né é inacreditável cara o Pain ele consegue a informação do Naruto né pela Shizune ela morre né eles matam é então mano eu fiquei triste eu gostava muito dela cara eu também gosto dela é muito brutal mano é então ela morrendo gosto do Konoha gosto da Shizune mais algum personagem Maito que você quer inventar Yamato Yamato também você gosta mano bata de inventar personagem por favor você pode ser normal gostar do Kakashi Kakashi não é que puta que pariu não mas falando sobre esse negócio do Pain fazer pirraça é interessantíssimo porque tipo a gente vê o como eu falei nos outros episódios a gente vê o líder da Kats como um cara muito racional né ele tipo ele quando o Degera morreu ele decretou luto no grupo e tal então ele tenta ser um cara super que balanceia as coisas e tenta ser racional e aqui claramente ele tá levando muito pro pessoal sabe claramente ele odeia a Konoha e ele sente que eles não entendem nada de dor e não sei o que é uma coisa chega a ser infantil então eu gosto muito do Pain cara é meu vilão favorito de Naruto por esses fatores assim cara essa parte me choca quando ele diz só a Konoha porque mano todo mês que a gente destruir essa porra né de ser um prédio aqui a colar e tal ver os negócios pegando fogo é tipo na Nova York nos filmes de Hollywood que é todo mundo está destruindo a Nova York aí beleza só que mano o cara deixou de um jeito mano tem uma cratera na porra do lugar tá ligado eu fiquei mano que porra é essa é muito finíssimo eu fiquei desesperado sabe mano como que eles vão arrumar essa merda tá ligado e aí tipo o que eu gosto é quando eu mostro a Sakura desesperada e tipo mano cara tudo destruído cadê você Naruto grita pelo Naruto Naruto chega no mato Senin porra essa cena ficou na minha mente desde que eu era pequeno até hoje em dia mano essa é a cena de Naruto quem fala Naruto aparece essa cena na minha cabeça eu amo o Naruto perguntando onde a gente está aí a a gente está em Konoha e aí ele ficou o que? cara muito bom mano essa cena aí eu já sabia que ela ia acontecer porque porra ela é muito icônica não tem como eu acho que a cena é mais icônica de Naruto pra não acabei sim sim mas cara mesmo sabendo que ele ia chegar ainda assim teve muito impacto ainda mais que eu agora tinha o contexto que mano tá tudo destruído é tipo o clímax do clímax do clímax ele chega assim e porra a roupa dele também tá mó foda porra eu gostei muito dessa chegada é a minha roupa favorita do Naruto eu também acho e também lembrar do País das Ondas que o Inari acho que o Inari não é o Inari acho que o Inari sim o Inari fala pro Naruto esse negócio sobre heróis e todo negócio sobre heróis da temática do arco e aí o Naruto sempre fala que os heróis se atrasam e aí tipo assim ele se atrasou de novo tá ligado é muito legal não e ainda mais considerando que a vila foi destruída porque o Pain tava atrás dele então tipo assim cara imagina a cabeça da pessoa isso tipo sabendo que aquilo ali aquela destrução é resultado diretamente da existência dele sabe é bem pesado isso essa parte é muito emocionante assim e caralho velho mano na moral a Tsunade ali com o Naruto tipo ela protegendo a Tsunade ele perdendo a Tsunade de novo tá ligado tipo paralelo ele perguntando cadê o Kakashi ele perguntando não sinto de fato do Kakashi ele tá em missão fora a Tsunade nem respondendo e simplesmente sabia nossa gente o que é isso como está como está Nobara não muito mais sensação tipo assim cara o que tá ruim já pode ficar pior que o segundo sensei que ele tá perdendo sabe cara normalmente aura mais um milhão né porque tipo chega chegando os caminhos do Pen e tal pra atacar a Tsunade mano ele rota com um golpe só tipo mano ele tá o outro nível o mais foda ele chegando nos sapãos assim mano muito da hora os sapos assim os design mó legal aí tipo tem um sapo gigante em cima de um sapo gigante mano muito legal isso e ai mano cinema cinema e literalmente tudo dá um peso cada vez maior porque a Tsunade olha de costas assim pro Naruto mano ela vê o Naruto o Minato Jiraiya tipo ela vê mano é a sequência assim é ele mano a caneta do Kishimoto pegou fogo enquanto ele escrevia isso e eu mais cara eu fiquei pensando assim enquanto estava acontecendo cara é a primeira vez que a vida inteira quem sobreviveu óbvio né vai e vê o Naruto lutando de fato sabe porque sempre antes disso era tipo nossa mas o Naruto estava junto quanto que ele ajudou as pessoas quanto que ele fez pela vila será que não foi tudo nas costas do Kakashi e agora todo mundo vendo o que o Naruto é capaz o Naruto protegendo todo mundo o que corrobora para as pessoas terem esperança de que as coisas podem mudar podem ser diferentes sabe cara é muito muito foda isso foi um momento que ficou na minha memória assim e esse design do Naruto como o Gachi estava falando também é meu favorito eu gosto muito da escolha de cores moldou a minha personalidade essa maquiagem laranja embaixo do olho até hoje eu tenho fraco por esse tipo de maquiagem por conta do Naruto velho de tanto que eu gosto desse tipo de maquiagem eu acho cara muito muito foda tudo que envolve a aparência do Naruto a forma com que ele luta eu acho incrível assim nossa sinceramente cara se eu pudesse eu sairia com essa maquiagem debaixo do olho todos os dias na rua porque cara linda demais tá vamos lá Naruto vs Pain minha impressão eu já sabia que era uma luta que ia acontecer super icônica tá na abertura lá que eles vão lutar então como eu tô vendo a datação primeiro eu já sabia que isso ia acontecer falam que é foda que é uma das melhores vamos lá minha opinião sobre essa luta o que eu gostei dela foi que eu fiquei falando pra alguma pessoa no Twitter de que tem muita gente que acha que Naruto não tem mais estratégia depois do sei lá do Arrungo de Kamaru mas isso aqui mostrou que tipo assim tem umas coisas muito legais que existem como por exemplo quando o cara que suga o chakra do Naruto pega ele por trás e aí o que o Naruto faz ele usa o chakra sábio pra ele transformar o Pain fake lá o Pain que suga a chakra em sapo tá ligado porque ele desequilibra e é muito da hora sabe tem coisas nessa luta que eu acho interessante eu acho que os jogos que tem ali no meio são muito bacanas quando o Naruto descobre que o Pain era aluno do Jiraya tipo as coisas começam a enriquecer cada vez mais você vê ele derrotando um por um ali também você vê os sapos ajudando tal como eles ajudaram o Jiraya não acho que é uma intervenção tão incômoda assim alguns momentos aqui a colar foram mas acho que nesse foi bem tranquilo enfim foi uma luta interessante também até porque você tá tendo revravado o tempo todo com que tá ganhando e perdendo assim até porque a gente sabe que o Naruto está limitado então sobre isso bacana luta legal eu acho que essa é uma das melhores lutas do Naruto porque ele amadurece muito nesse período como a gente já disse ele agora de fato luta fazendo coisas que estão muito além do que só tipo vou fazer multicones das sombras e vou atacar o inimigo distrai eles carrega o Rasenga e reza pra acertar é então não tem mais isso o cara ele guarda três acho que na verdade ele guarda dois cones pra fazer o modo senin ele bota dois símbolos de invocação pra quando acabar já vai isso já é ele já tá burlando completamente a regra do modo senin isso é muito foda é a cara do Naruto ele sempre fez isso sempre desde sempre ele sempre trapaceou pra conseguir um poderzinho a mais um caminho mais rápido ali então já tem isso isso já é tipo algo muito bizarro já é algo que o Naruto só o Naruto faria é tipo uma estratégia ali é ele tem como como o Maitri disse é o bagulho de absorver energia transformar o Pain o Pain no sapo é ele tem todo o o o o o Pain analisa né tipo o Pain começa a analisar muito os golpes que o Naruto tem aos dois expor que com base no que ele já tinha visto antes que é o Rasen Shuriken o Shuriken né é tipo o Pain conta a quantidade de Rasen Shurikens que o Naruto pode fazer e o Naruto sempre sempre tentando surpreender isso né sempre tenta é ah o cara já tem uma estimativa do que eu posso fazer ele 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 tenta burlar isso né fazendo tipo cones do Rasen Shuriken né é e sempre tentando surpreender o Pain eu acho que uma batalha muito muito boa e que o pessoal não dá o próprio né que o pessoal não dá é o valor no quesito de estratégia não estratégia mas no quesito de na mecânica da batalha né é também no quesito de coreografia da batalha eu acho absurdo absurdo eu gosto de dizer que o Naruto ele não é burro ele tem déficit de atenção na verdade as pessoas confundem muito ele na verdade é muito inteligente ainda mais pelo que a gente falou que ele aprende as coisas rápido e um destaque que eu queria dar para essa luta também é o sapinho contra as invocações né tipo eu adoro o Gamakichi eu acho que ele senta em cima do cachorro fala fica quietinho aí o cachorrinho tipo muito foda sabe tipo as invocações são muito sinistras então os sapos lutando contra elas é muito legal de ver o que eu gosto nessa luta é é igual vocês falaram tem muita estratégia a gente vê um lado diferente do Naruto o fato dele deixar os cones dele é meditando porque para ele ficar no modo sábio ele ia ter que ficar parado por um tempo e não tem como fazer isso durante a batalha então ele deixou os cones dele é meditando para depois invocar eles foi uma ideia muito legal que foi o Naruto que teve sabe então ele está sempre usando essas habilidades básicas que ele tem né de cone das sombras para expandir os horizontes dele eu acho isso bem legal e eu acho que a gente vem reclamando muito né nos episódios anteriores que o Kishimoto ele tem essa mania de querer explicar exatamente o que está acontecendo na luta e eu acho que essa é a primeira vez uma das primeiras vezes que isso não acontece não fica alguém aí o tempo todo explicando exatamente o que está acontecendo o que enriquece ainda mais a luta para mim é a melhor luta até agora que a gente comentou com certeza e é muito legal é bem dinâmica e tudo mais o Naruto ele derrotou os pens ali a ponto de sobrar só dois acho isso muito foda mas eu acho que a parte mais interessante para todo mundo com certeza é o diálogo né que eles tem ali porque o Naruto ele quer entender o porquê o Pain está fazendo tudo isso já que parece que não faz sentido na cabeça dele né causar tanta destruição no troco de nada na verdade ele não quer entender de início né o Pain que obriga ele a escutar inclusive uma coisa muito interessante é uma coisa inclusive eu acho uma coisa muito interessante o Naruto a gente tem que lembrar de novo como eu falei ele está de luto e uma das partes do luto dele é sentir raiva e tipo ele não quer ouvir o que o Pain tem de dizer ele só está com raiva que ele matou o sensei dele ele destruiu a vila dele ele só está ele está vivendo por meio da raiva por meio do ódio como o próprio Sasuke fazia inclusive então tipo assim o momento que o Pain obriga ele a escutar é uma coisa muito foda sabe tipo é uma coisa muito legal ali e eu acho essa dinâmica muito legal e o diálogo deles para mim talvez seja o mais importante do Naruto inteiro né o Naruto tentando responder ele mas tendo dificuldade ficando quieto mas o Pain o Pain ainda assim querendo querendo convencer o cara assim porque você já foi como eu o Pain tentou meter você já foi como eu para o Naruto né é as pessoas falam que o Naruto é assim mas olha o Pain olha o que está falando aí é tipo o Naruto não tem uma resposta corrobora com o fato da omissão dele ser tipo provar o ponto dele tá vendo é exatamente isso é muito bom porque como o Max falou o Naruto não tem resposta é a primeira vez que ele não tem resposta porque ele não pode responder ah esse é meu jeito ninja para essa situação não tem uma resposta né como você vai acabar com esse ciclo de ódio o que você faria e o Naruto não tem uma resposta e o Pain é muito interessante porque ele fala assim esse é meu jeito de conseguir a paz para o mundo e a gente depois entende melhor o que ele quer falar com isso aí ele até fala se a sua paz significa me derrotar tudo bem é o que você acha que você precisou para fazer para alcançar a paz e eu acho tudo isso muito interessante e mostra que o Pain ele não é nossa um irracional que ai não eu sou o certo e não sei o que no fim das contas ele está fazendo tudo o que ele faz porque ele realmente acredita que esse é o único caminho para alcançar a paz não seja justificável mas eu acho muito interessante e ele é um personagem muito bem escrito muito bem construído e assim para mim top 10 da Naruto com certeza facilmente eu acho interessante também que ele não ele não está falando essas coisas para o Naruto porque ele vai sequestrar o Naruto ali eu sinto que ele está falando essas coisas para o Naruto porque ele também foi discípulo do Jiraiya então tipo assim por mais que quando ele matou o Jiraiya ele falou que não ligava para o sensei dele não tinha mais nenhum sentimento por ele que o objetivo dele era muito maior a gente vê ele se dando o direito de explicar o que ele está fazendo para o Naruto porque ele vê o Naruto como um irmão de certa forma muito entre aspas porque eles tiveram o esmo sensei então ele acha que se alguém vai conseguir entender ele é esse menino e eu acho que isso é muito interessante porque até agora a gente tem visto que o Naruto é o herói de Konoha ele é o Jinchuriki ele é não sei o que e o Pain não o Pain olha ele como uma possível pessoa para entender o que ele está falando ele é olha o Naruto como discípulo do Jiraiya ele vê ele como alguém que também foi escamado pelo sonho do Jiraiya exato ele tipo assim é uma nova perspectiva sobre o Naruto sabe ele vê como uma pessoa que poderia entender a paz que o Nagato tende a trazer principalmente porque tem um título de Jinchuriki dentro de si eu sei como você que você passou eu já fui como você e tal essas coisas o próprio Pain assim ele eu sinto que ele vê muito essa esperança que o Naruto carrega do Jiraiya nele porque quando ele era criança ele também se sentia da mesma forma então pensa pô eu também era assim talvez ele consiga entender o que eu quero dizer sabe e mesmo que ele não entendesse ainda assim ele achava que faria sentido contar para ele porque eu acho que no fundo ele ainda acreditava que seria mais fácil das pessoas se entenderem quando elas passaram por experiências parecidas sabe e eu acho isso bem legal porque no fim das contas ele não abandonou totalmente que o Jiraiya tinha dito porque senão ele simplesmente não teria falado nada para o Naruto mas dentro dele ainda tinha essa vontade de talvez as pessoas possam se entender mesmo que seja só eu e ele ainda existia essa possibilidade então eu acho isso bem legal é que também depois de toda a dor que o Naruto passou que foi criado pelo Pain eu acho que o Pain agora esse cara vai entender porque ele passou para a mesma coisa que eu então agora finalmente vai entender o que eu tenho que dizer uma das coisas que eu mais gosto no Naruto assim no geral é que o Kishimoto usa os vilões para dialogarem com a gente também e muitas vezes ele está dialogando com o Naruto mas existe uma questão não respondida que a gente deveria tentar responder deveria não mas é interessante a gente tentar responder enquanto nós lemos para refletir sobre isso eu falei na verdade eu não falei porque eu não estive presente mas será colocado no podcast do Sassi contra Itachi que é se você estivesse no lugar de Itachi o que você faria e agora no lugar do Pain exatamente a mesma coisa se você está no lugar do Pain o que você faria para construir a paz como você enfrentaria o ódio para isso e é uma resposta muito difícil de ser colocada porque novamente as pessoas entenderem umas as outras é uma coisa praticamente impossível então como que isso vai ser feito como que o Naruto vai arranjar essa resposta é algo muito complexo que mesmo se perguntado no nosso mundo ainda seria uma coisa difícil de ser alcançada um argumento difícil de ser alcançado e talvez nem seja alcançado por mais que a gente pense sobre isso então assim pode-se ver que a ideia do Pain não parte de algo banal ela parte de uma de uma racionalidade que faz sentido porém como que essa racionalidade é colocada em prática que é o problema o Pain ele acredita que a forma correta é passar por cima de tudo e de todos enfim aquela parada dos fins justificarem os meios e o Pain acredita muito nisso que no fim das contas a paz vai justificar tudo o que ele fez mesmo que ele tenha matado crianças pessoas inocentes adultos enfim tenha cometido genocídio isso tudo vai ser justificado no final porque o mundo vai estar em paz então as pessoas morreram menos é aquela coisa é a primeira vez que o Naruto ele realmente se sente encurralado em relação aos seus sonhos é a primeira vez que ele duvida do seu sonho ele duvida de trazer a paz do jeito dele tanto é que vamos comentar depois o que acontece por causa disso tem tipo é uma é um diálogo que é muito necessário para a obra inteira é muito necessário para a construção de toda a temática e do amadurecimento da temática principalmente do Naruto porque todo o mangá foi meio que esse sonho infantil de que o Naruto ia trazer a paz de alguma forma e agora finalmente a confrontação disso tá mano você vai trazer a paz mas o que você vai fazer com isso mas como você pretende trazer ela porque eu já pensei já pensei no meu plano e você tá ligado então eu quero ouvir a sua resposta de como você vai trazer a paz e se for melhor que a minha eu vou concordar com você tá ligado então tipo é uma é um embate de ideias ali que o Naruto ele pede né porque ele não tinha pensado nesse nível o que já abre um discurso já para depois o Naruto poder conversar com ele porque assim muita gente vem do argumento de que ah foi discurso no Jutsu o Naruto ter falado com o Pen eu não quero chegar nessa parte agora só reiterando que é aberto aí uma linha de pensamento de eu posso mudar de ideia se você falar algo que faça sentido para mim não é algo tipo ah não vou mudar independente do que aconteça é isso que eu penso acabou sabe ele só está muito fixo nos pensamentos dele porque ele passou a vida inteira acreditando nisso e chegou muito longe já para mudar de ideia mas não é como se ele descartasse outras possibilidades ele só não encontrou ninguém que convencesse ele disso eu acho que o plano do Pen ele é muito infantil mas ao mesmo tempo faz sentido porque se na cabeça dele as pessoas não podem se entender então a única forma de garantir a paz é que todo mundo sinta o mesmo tipo de dor porque a pessoa enquanto está acontecendo a merda com os outros é igual ele fala né Konoha está aí na paz então eles acham que está tudo bem enquanto as duas menores estão se ferrando então enquanto eles estiverem bem eles não vão olhar para os outros e não tem uma forma de resolver isso não tem como as pessoas entenderem umas às outras então todo mundo vai ter que sofrer a mesma coisa eu achei um conceito muito interessante ao mesmo tempo que é infantil pensar que enfim todo mundo tem que sofrer para ter empatia e tudo mais mas faz todo sentido com o que a gente vai descobrindo ao longo da história então eu acho tudo isso bem interessante e como o Igarak falou desafia não sei se é o Igarak ou o Talion mas falaram que desafia bem esse pensamento infantil que eu tenho de ser Hokage porque agora é uma coisa muito mais profunda não é só ser Hokage não é só ter reconhecimento você vai ter que pensar uma forma de trazer paz para as pessoas se você realmente se importa sabe então é tudo muito interessante e a melhor parte de Naruto com certeza uma das melhores partes de Naruto é esse diálogo o que eu gosto nisso também é porque como está justamente nessa dúvida aparece acho que a melhor parte para aparecer nesse momento é justamente aquela que sempre olhou para o seu Naruto desde que era criança desde que sempre acompanhou de longe sabe ele crescendo sempre acompanhou esse momento dele contando esse espaço por ser diferente sabe em uma perspectiva é alguém que só olha para as coisas como elas deveriam ser setadas tá ligado que é quem é Renata tá ligado quando você lembra que os Ryuga eles vêm apenas para uma direção única se olhar para os lados e para as possibilidades que podem causar ocasionalmente isso tem um peso muito mais foda sabe porque esse facinho que ela tem com a figura do Naruto tá bom que em teoria ela não conseguiu fazer nada contra o Pain só que ela conseguiu passar a mensagem para o Naruto sabe de que existem pessoas que estão ali por ele sabe que de fato amam ele que é o caso dela e isso é uma coisa mais foda desse arco gostei bastante é bem curtido no mangá inclusive é metade de um capítulo só mas é legal mano uma coisa que sempre me emociona ela falando o seu sorriso me salvou mano isso é tão bonito tipo nossa e eles nem são tão próximos assim e mesmo assim a determinação do Naruto foi o suficiente para a Renata querer ser melhor sabe se esforçar por si mesma pô isso é muito lindo é um momento muito bonito e eu acho que a escolha do Kishimoto foi muito boa de ser a Renata ali que vai lá enfrentar o Pain porque também vai muito contra o que a gente tem dela do clássico do Naruto clássico que o Neji falou que a Renata é fraca ela não tem essa vontade de lutar ela tá ali passivamente vendo as coisas acontecerem ela é tímida ela não se impõe ela não tem coragem de falar dos sentimentos dela para o Naruto e ela teve essa coragem ela foi lá e ela falou assim eu tô pronta para morrer se for para proteger você porque o seu sorriso me salvou e eu te amo e pô é muito lindo mostra que a Renata a gente não vê muito da evolução dela porque ela é uma personagem secundária mas mostra o quanto ela cresceu porque ela teve essa coragem mesmo sendo uma pessoa tímida, introvertida que não luta ela teve essa coragem de lutar com tipo a pessoa que destruiu a vila ela teve coragem de enfrentar ele só pelo Naruto e eu acho isso muito bonito inclusive de certa forma ela salvou o espírito do Naruto ele também claro que ele ele entrou no áudio berserker ali sinistro mas porque de certa forma o discurso do Pain tava entrando muito na cabeça dele então ele tava tipo se perdendo ali né começando a questionar se vale a pena ele lutar né e tal tava entrando na mente do nosso Narutinho tava se sentindo refotado coitado exato e aí ela trazesse por mais que seja por mais que ele tenha perdido o controle depois ela trouxe ali ele de volta pra realidade entre aspas né tipo você tem um objetivo e tal então é bem legal eu sinto que o que a Renata falou pro Naruto também acabou interferindo na resposta do Naruto lá pra frente né porque o Naruto percebe que salvar as pessoas é muito mais do que só ser o herói que derrota o vilão envolve também as atitudes que você tem né o sorriso do Naruto salvou a Renata e um ato um gesto simples como esse fez ela ser quem ela é um gesto simples como o do Iruka fez o Naruto não ir pra um determinado caminho que ele poderia ter ido então o Jiraya principalmente e o Jiraya principalmente fazendo unindo tudo isso que poxa vida as vezes salvar as pessoas é muito mais do que isso e junta com a ideia de que as crianças são o rei e se cria um lugar onde se pode criar um lugar com mais paz né já que pô se a gente destruir as crianças da forma correta elas eventualmente vão crescer e vão se tornar bons ninjas porque as vezes o teu sorriso o teu discurso faz a criança ser uma pessoa interessante e eu acho que é justamente isso o Jiraya ensinou poder pra aquelas crianças mas não necessariamente eu acho que ele conseguiu ensinar tanto ética digamos assim né porque nem teria muito como porque essas crianças vinham em guerra então uma criança ela precisa disso né ela precisa de um apoio de alguém que fale com ela pra que ela possa crescer forte então a força vem muito dos discursos que são feitos das pessoas que nós amamos quando nós somos jovens pra que nós cresçamos e nos tornamos bons adultos e eu vejo que a Hinata ter falado isso pro Naruto também fez o Naruto entender um pouco melhor a si mesmo né tudo vai corroborando pra conclusão do arco eu acho isso muito bonito e é muito ainda mais significativo que se a gente pensar que essa com certeza foi a primeira vez que o Naruto ouviu eu te amo de alguém sabe então é tudo tudo muito bonito e eu gosto bastante desse momento é uma montanha-russa de emoções que você sente ali né que você acha muito lindo a Hinata ir lá falar tudo aquilo pro Naruto tirar ele daquela bad vibe né de que talvez o Pain esteja certo né e ao mesmo tempo o Pain vai lá e mata né entre aspas mas dá um golpe que parece que matou né aí você nossa já fica triste assim toda a sua felicidade vai pra água abaixo junto com o Naruto né que ele transforma na raposa e e já tipo ele tira o símbolo né ele tira o colar da Tsunade sabe esmagando assim só pra entrar de forma tipo ele só quer entrar no desespero ali ele só tá te te afundando no luto e ele só quer se livrar daquela dor o mais rápido possível o que eu gosto quando vai ter a partir da batalha né que o Pain encontra o Naruto vai ser na raposa é que não é uma outra entre ninjas é entre criaturas tá ligado tipo o Naruto não é o Naruto e o Nagato não é o Nagato não é o quem tá ali é o Pain que é tipo um corpo morto tipo e tipo assim é abissal é o nível que chega aquilo ali tá ligado e eu acho nisso muito foda assim parece que só piora cada vez mais ele começa a criar uma lua assim com o Jutsu dele o Nagato e quando o Naruto tá finalmente perto de pegar a última cauda aparece justamente aquilo que eu queria que tivesse rolado desde o começo né que eu fiquei pensando não o Jutsu que acontece ah então rola isso chega o Minatos tá ligado ué corta o Hokage o que você tá fazendo aqui corta o Hokage não pai eu gostei de sua cena mano esse papo que eles tem ali porra eu achei interessante eu achei que também marcou pra daí lembrar a gente que o mangá não vai acabar agora tá ligado tem isso aqui ainda tá bom isso aqui o cara a mascara da Katsuki que tá envolvido tá bom vai atrás dele depois tá bom é isso e eu acho que é legal também porque ele de novo tá reforçando aquilo da vontade do fogo né eu também gosto da reação do Naruto porque ele não vai chorar aí tipo nossa pai obrigado vai dar um soco caralho culpa sua cara você sabe o quanto eu me fodi por sua causa sabe e seu negócio meio misto assim ele fica feliz mas ao mesmo tempo ele fica muito revoltado eu acho que isso é uma reação que eu gosto do Naruto ainda bem que ele não teve algo meio super paterno até estranhei se tivesse mas foi bacana ele voltando assim a forma normal também tipo o modo senin mesmo então foi legal eu gostei bastante como o Kishimoto ele trouxe essa esse reencontro que é muito muito íntimo é muito é fácil de você estragar né que se for chegou a Minato ah pai meu Deus papaizão tá ligado ah filho que bom te ver pô foda-se mano o Naruto não conhece não conhece ele mano ele nunca trocou palavras com ele não tem por que fazer isso e é muito bom como o Naruto no meio de todo aquele desespero ele pergunta tipo pô mas o que que eu faço tá ligado qualquer resposta sim sim mano e o pai dele fala não sei né tipo que merda imagina você só tem uma chance de pedir um conselho pro seu pai e ele fala amigão você vai ter que descobrir sozinho mas eu acho isso muito foda cara que não tem que realmente não tem caminho fácil pra essa resposta mano é uma resposta que é pra levar a paz do mundo sabe o Minato não vai chegar lá e te dar uma resposta e pô é isso aí seu caminho tá ligado pô vou seguir isso aqui não mano tem que chegar naquilo de algum jeito pensando por você mesmo isso é pô o Kishimoto tava cozinhando demais cara pô essa sequência de capítulos aí desde que tem o discurso lá que a Hinata vai aparecer mano caralho é só sobe assim é muito doido eu acho muito legal que na verdade o Naruto tava quase se entregando pra Raposa né tipo você vê o quanto o discurso do Pain afetou ele porque o Pain tem um tempo que fala me entregue a Kyube faça parte desse meu plano entregue a Kyube e tal e ele tava tipo assim ele tava tão confuso que ele ia tirar ele mesmo arrancar o selo da Kyube ali e aí você tipo assim pra gente que vê acompanhando os arcos e a gente vendo o quanto o Naruto tá lutando pra conseguir ser independente a partir da Raposa porque ele machucou muitas pessoas por causa da Raposa pra ele chegar a isso é porque ele tá completamente fora de si tá ligado tipo assim é uma carga emocional absurda tudo que ele tem vivido desde não conseguir recuperar o Sash que até veio a morte a pseudo-morte da Hinata é tipo assim ele passou por muita coisa sabe tem um impacto muito acerteiro assim e tal acho que o timing também que as coisas acontecem batem bem assim o ritmo eu tinha reclamado até antes da gravação começar que eu vi a adaptação primeiro que eu senti que o ritmo deu uma aceleradinha depois que o Naruto ele ficou preso ali nos negócios chega a Hinata e tal mas eu acho que ainda assim você consegue sentir os eventos tá ligado cada um eu acho que apesar do Naruto ele não ser não ter uma relação combinada porque obviamente ele não conhece o pai e tal eu acho que o Jirai sempre trabalhou um pouco de de conexão entre os dois porque tipo assim se você preparar pra lembrar ele sempre talvez que ele comparava o Naruto com o Hokage pra animar ele ele comparava com o quarto Hokage isso a gente sempre achou muito curioso e eu sinto que nessas pequenas comparações é tipo uma forma dele trazer uma conexão entre os dois pra o Naruto ter a quem se inspirar né e não à toa que ele se inspire ao pai então apesar de eles não terem uma relação interessante quando o Jirai fez isso né parabéns Jirai você fez o seu papel como padrinho bom aí fica Naruto contra o último pen ele derrota o último pen e ele fala cara eu vou conversar contigo mano eu quero falar com você diretamente onde está cadê você o cara pediu o IP do cara do discord né vamos cal agora tá ligado quando ele pensa nisso que tipo assim cara eu só vou conseguir ter minhas fotos quando eu ouvir da boca desse filho da puta tá ligado e ele não é como se tivesse perdoado tá ligado ele só tipo tá puto ainda e tipo mano eu quero saber o que esse cara tem pra falar pra mim sabe e eu acho que isso vai ser o diferencial dele a tanto que um negócio que eu achei incrível quando ele tá indo procurar o Nagato e tal indo atrás do corpo original ele acaba cruzando com o Shikako e o pai da Inu né e eles tipo acho estranho essa ideia pô tu já fez demais Naruto e tal mas ele fala não cara isso só vai acabar quando eu conseguir ouvir da boca dele sabe quando eu descobrir o que é isso e novamente ele tá trazendo um embate da geração antiga com a geração nova tá ligado do Naruto que tá que é esse refresco essa coisa nova que ele quer mudar o sistema e os caras que estão que são o sistema tá ligado os caras que tipo tão lá faz tempo já e já sabem os métodos antigos esse cara vai tentar algo que tipo teoricamente simples idiota mas que pode realmente mudar todo o percurso da história sabe isso é muito é um peso que eu acho interessantíssimo eu acho muito legal essa parte porque ele fala não sei se é essa parte ou mais pra frente que ele fala que não ele não vai perdoar o Pain uma coisa que as pessoas falam muito né ah o Naruto ele perdoa até o cara que matou o sensei dele e eu não acho que ele tenha perdoado o Pain é só porque o Pain trouxe questionamentos pra ele que ele nunca tinha parado pra pensar e ele percebeu que tipo assim ele vive numa bolha entendeu eu não acho que ele tenha perdoado o Pain e ele fala isso nesse momento né então é uma consideração de que tipo perdoar e entender são coisas diferentes entendeu sim cara se ele ir lá e matar o Nagato foda-se porque cara vai nascer um outro Pain e vai fazer a mesma coisa o ciclo vai continuar eu falei isso no arco do Resgate Okazekage que a figura do Sasori é interessante porque poderia ser qualquer outra pessoa qualquer ninja qualquer criança da ideia do Sasori quando ele era mais novo poderia acabar virando um porque é fácil você virar um rebelde virar um terrorista num sistema que tá te obrigando praticamente a se matar tá ligado tipo virar um cara totalmente um garoto bomba vai ter infância vai ter uma coisa totalmente fodida então cara o Naruto ir lá e matar o Nagato é só foda-se tipo ok matou o Nagato e aí vai nascer outro tá ligado aí você entender como que o Nagato surge como que um Sasori surge é muito mais importante do que você ir lá e tipo fazer o método mais em trapas eficaz tá ligado e fácil eu acho esse passo pra trás que ele dá muito poderoso o próprio Naruto fala quando ele vai ter essa discussão com o Shikaku e com o pai da Inno que eu esqueço o nome ele fala ah beleza aí eu mato o corpo original aí eu derroto os aliados dele e aí acabou nossos problemas é isso que vai acontecer e tipo a gente descobre que não mano o Naruto descobre que não não é isso que vai trazer a paz e eu acho que o fato do Naruto escolher não matar o Nagato é uma atitude muito madura porque no fim das contas ele tá deixando o desejo egoísta dele de ter vingança de lado porque ele vai ser um Hokage que ele quer trazer a paz e ele sabe que matar o Nagato não vai trazer a paz então mano é uma atitude muito madura pô você deixar o seu ódio de lado porque você sabe que isso não vai não vai fazer diferença pra grande escala eu acho isso muito muito foda e quem reclama disso é maluco né minha opinião a percepção geral desse arco pras pessoas é meio bizarra porque eu realmente não consigo entender como que o arco inteiro gira em torno de pô matar as pessoas não é tão bom assim não né se eu matar esse cara aqui mano vai vir outra pessoa no lugar dele tá ligado pô e aí o Naruto vai fazer a mesma coisa tá ligado vai matar o Pain vai vir um outro maluco vingar o Pain e é isso vai vir a Conan tá ligado vingar o Pain e vai continuar perpetuando esse ciclo de ódio interminável o que o Naruto busca que é a frase do livro do Jiraiya que é muito bonito que é quebrar esse ciclo né quebrar essa maldição quebrar o ódio no mundo ninja então é muito bonito toda a conclusão tipo eu acho que o Pain é uma é uma ferramenta muito importante pra chegar no final do do que o Naruto quer pro mundo né ele não quer trazer a pessoa a paz ele quer quebrar a maldição do ódio do ciclo desse ódio vicioso e esse né meio que o o fim né os meios os finhos que o Naruto precisa quebrar o ódio como o meio aí ele tem que descobrir ainda eu acho também que parte dessa coisa deles falarem ai deles não enxergarem essa visão que o Nagato e o Naruto estão compartilhando ali né as outras pessoas da vila não enxergarem essa visão é porque Konoha é uma vila grande né e tipo assim eles são treinados a serem nacionalistas a gente veio falando aqui nos outros episódios inclusive que eles são muito nacionalistas né e tal claro que esse nacionalismo tem vários tipos de significado ao longo dos arcos mas de certa forma eles olham muito pro próprio umbigo né e são os motivos do Nagato não gostar do Noha além deles terem matado os pais dele mas então tipo assim eles são uma vila grande eles conseguem se defender uma vila como o do Pain a vila da chuva nunca conseguiu se defender então eles não conseguem entender isso eles não conseguem entender que a paz é muito maior do que a vila deles do que ter uma vila protegida até porque você olha o passado de Konoha beleza que eles se ferraram bastante com o tempo mas eles venceram as guerras né é a melhor vila é o que tá a melhor vila em atualidade tirando que o Pain destruiu tudo agora né volta uns 30 minutos atrás é a que melhor tava em questão de de tamanho a que entre aspas venceu a guerra passada e no fim foi como o mundo se formou também assim eu acho que muito disso vai em conta a temática de Naruto vai muito em conta de que as pessoas vivendo nesse mundo ninja acabam deixando o sistema corromper elas e acabam se perdendo no meio desse caminho e mudando o foco do que elas deveriam ser o Naruto consegue ter a atitude madura de ser quem ele é hoje novamente porque ele teve apoio porque ele teve suporte mas porque também ele é o protagonista justamente por conta de que ele não foi corrompido pela forma que o sistema se tornou o Nagato não o Nagato ele era muito diferente de como ele é hoje o sistema corrompeu o Nagato e por isso hoje ele busca ele busca a paz através dessa forma ele resolveu abandonar a vingança pra achar que era a forma melhor de buscar a paz e novamente o contraste com o Sasuke o Sasuke sim esse foi corrompido pelo sistema foi corrompido pelas coisas que aconteceram com ele nada justifica as atitudes mas nada justifica as atitudes do Sasuke ou do Nagato mas ao mesmo tempo a gente é compreendido pra nós o porquê que eles se tornaram quem eles estão se tornando o Sasuke ainda não chegou no ponto do Nagato mas assim tá no caminho pra isso então até onde o sistema interfere em quem nós somos e muitas vezes e o Kishimoto quer mostrar isso através dos personagens da obra isso é uma coisa que o Kishimoto sempre mostra isso é uma questão do mangá que ele sempre traz e as pessoas não entendem muito bem porque as pessoas não gostam muito dessa conclusão às vezes por conta de que o Naruto fala se a paz realmente existe então ele é atrás dela sozinho eu nunca vou desistir e as pessoas recortam essa parte e elas esquecem do contexto disso o contexto disso é que é uma frase tirada do livro escrito em homenagem ao Nagato o Nagato que fez o Jiraya entender o caminho que ele iria usar pra buscar a paz e a partir disso o Jiraya ensinou o Naruto e colocou o nome no livro do personagem do próprio protagonista de Naruto e as pessoas as pessoas não entendem muito isso elas acham que foi gratuito o que o Naruto falou o Nagato nunca ouviu o Nagato ouviu mas não da forma que foi dito porque isso foi tirado de uma palavra que o próprio Nagato disse pro Jiraya então ele sempre teve a resposta sobre a paz ele só se desviou desse caminho ao longo do tempo e se esqueceu disso ele sequer sabia da existência do livro do Jiraya e o objetivo do Jiraya sempre foi utilizar o livro dele pra mudar as pessoas o objetivo dele era que os livros dele mudassem as pessoas no mundo e mudou mudou o Nagato porque novamente ele só conseguiu ser quem ele é encontrar essas postas através de um pupilo que ele teve no passado tanto que ele fica muito impressionado não, isso pode ser isso é coincidência como é que pode estar sendo escrito isso justamente nesse livro do Jiraya isso não pode ter acontecido e não estava ali escrito e ele começa a finalmente entender o que ele quis dizer o quão importante essa frase dele foi quando ele era uma criança que não tinha sido corrompida ainda ele tinha resposta pra paz de uma forma muito mais realista da que ele tem hoje e volto a dizer mais realista no sentido de que cara não adianta você trazer paz depois de você fazer um genocídio várias pessoas achando que isso vai reinar com elas através do medo porque isso é um reinado falso e um reinado falso não vai durar pra paz perpetuar é muito mais difícil de ser alcançada do que isso e o Nagato resolveu ir pelo caminho aspas fácil que é simplesmente se tornar um maníaco e agora com isso que o Naruto falou pra ele ele finalmente consegue entender tanto pela racionalidade dele quanto pelo que ele viveu ao longo da vida dele de lembrar poxa eu era essa criança e hoje em dia eu não sou mais essa criança por que eu deixei de ser assim aí ele lembra por que ele deixou de ser assim e lembra quem ele poderia ter sido se ele tivesse seguido os ensinamentos do Jirai aliás os próprios ensinamentos que ele mesmo falou na época e percebe que o Naruto se tornou essa pessoa é por isso que ele resolve mudar de ideia então não é simplesmente discurso nojuts como as pessoas falam existe uma profundidade a mais por isso só que as pessoas recortam uma parte conveniente pra dizer que foi só o Naruto ter ditado aquilo ali e deu tudo certo mas não foi isso que aconteceu o sapo da profecia falou que o Jirai ia mudar o mundo através dos livros dele e foi exatamente isso que aconteceu por causa do livro que foi dedicado ao Nagato o Naruto e ele conseguiram chegar numa conclusão e eu acho isso muito, muito bonito e é muito metalinguagem porque o protagonista chama literalmente Naruto e tem aquela cena do desista de me fazer desistir que o primeiro o Jirai se vê nela depois o Naruto e depois o próprio Nagato então é muito metalinguagem é o Kishimoto tá falando assim basicamente podem se ver no Naruto e tenham essa vontade de continuar tentando de não desistir tem esse jeito ninja de continuar tentando então eu acho isso muito, muito bonito muito legal e eu gosto bastante desse momento mas a gente nem falou do flashback a gente precisou falar sobre isso sim, sim mas só sobre esse negócio que você falou do Naruto eu acho muito interessante porque cara, é muito metalinguagem também porque ele cita eu tenho que tomar essa decisão porque se não fosse assim não seria o Naruto sabe, não seria mano, é muito forte isso porque o mangá se ele não fizesse isso ele não estaria seguindo o Nindo dele ou seja não estaria sendo o Naruto então tipo isso é muito foda tem muita camada isso aí eu acho um dos negócios mais interessantes que a gente já escreveu na vida dele de verdade eu acho muito bizarro que depois de tudo isso você vê o amadurecimento do Naruto ele é bizarro ele é visível ele não vai falar pro Pain não meu irmão pode confiar em mim porque esse é meu reto ninja quando ele fala cara o protagonista desse livro ele não pode mudar tá ligado eu não posso seguir um caminho completamente diferente então eu tenho que continuar nesse caminho mesmo que aconteça coisas comigo tá ligado mesmo que eu não posso desistir disso eu preciso continuar porque senão o livro não seria esse mesmo livro que é honrando toda a vontade do do Jiraiya toda a vontade dessa paz de quebrar o cílio do ódio muito poético muito poético mesmo agora a Emi tava falando sobre o passado então vamos falar dele dar um geralzão vamos lá o que eu sabia do passado do Nagato rap do cara que negou o povo do Nagato e o mais chocante isso não tá no mangá sim é diferente mas não é igual é tipo ele vai bate numa porta aí pede comida a gente não tem muito pra nós imagina pra você né é não tá um esculacho aí ele só vai embora no anime faz tempo que eu vi então não lembro mas eu lembro que tipo assim o cara tem pão na casa dele então tipo ele tinha pão pra dar só que aí no mangá isso não existe e eu achei muito engraçado porque o cara é escurrachado até hoje pelo fandom tipo todo mundo odeia o cara que negou pão pro Nagato e tipo nem é assim no mangá acho isso hilário não é legal cara é porque tipo o anime exagera um pouquinho porque tipo não é um pão o cara tinha um banquete de pão assim tá ligado caralho mudou o cara pra um otário agora falando sério sobre esse passado dele e tal uma coisa que eu amo nesse flashback é como o Yarriko fala do sonho dele objetivo que é pô mudar o mundo com as próprias mães mães não com as próprias mãos então ele meio que queria dominar o mundo sabe que é o que é o que o Pei fala quando ele aparece na primeira vez mano o cara aí é muito bom que ele passou pro Nagato assim velho é uma coisa tão inocente no sentido que ele falou sabe tipo eu quero ter controle de tudo pra não ter mais guerra e a gente viu o que isso transformou sabe esse desejo inocente de criança e me lembrou muito o 20th century boys que tem muito essa visão das crianças de tipo assim nossa eu vou dominar o mundo eu vou ser um super herói e não sei o que e é uma forma uma coisa muito linda muito inocente sabe de uma criança tipo da visão de uma criança e é isso esse desejo inocente do Yeriko ter se transformado no Pen pô achei isso muito muito foda e uma coisa que eu acho muito fofo também é bem aleatório assim quando o o Nagato tá lá morrendo de fome no chão né a Conan vem e tal dá um pão pra ele e aí ele tá com o cachorrinho ali e aí divide o pão na metade tipo ele dá realmente metade pro cachorro em vez de dar só um pedacinho pô é uma coisa muito boba mas eu achei tão fofinho isso ele realmente é tipo de uma criança muito de coração puro sabe cara e também eu acho interessante essa relação dos dois dos três na verdade e como aos poucos a gente vai se conectando ao a visão do Jiraya né tipo que como eles chegaram lá pra conhecer o Jiraya tipo ah eles estavam com essa roupa quando eles conheceram ele como que eles ganharam essa roupa e tal pra não engenharia esse negócio eles estavam atrás dos três não foi algo tipo coincidência total sabe então é interessante por causa disso e principalmente a parte que eu tava mais interessado é quando eles estavam crescidos né porque aí eu queria ver como que aconteceu pro Jiraya morrer qual que foi esse momento trágico né que foi quando o desgraçado lá do Hanzo ele diz cara ou eu mato a Conan ou o Jiraya morre tá ligado o Jiraya se mata ali pra ajudar sabe e ele passa o sonho pro Nagato e o Nagato a gente vê que ele não conseguiu ele meio que fez o sonho só que fez tudo fudido sabe teve esse peso e sem falar também que o Hanzo tava ajudando quem o Danzo cara é sempre esse filho da puta cara esse cara tem que morrer mano que porra é essa cara mano é que o Danzo tem um sonho muito forte de ser Hokage aí isso me faz pensar que às vezes a gente tem que decidir desistir dos nossos sonhos porque velho o cara já tá ali no no bico do corvo quase morrendo ele não desistiu ainda pelo amor de Deus o Ciro Gomes cara ele tem uns 80 que não ser presidente velho não consegue quem matou os pais do Nagato foram ninjas de Konoha sim e os pais nem eram ninjas sabe então isso reforça mais ainda o ódio que ele tem por Konoha porque Konoha tá sempre lá pra matar os pais dele pra gerar guerra na cidade dele que faz todo mundo passar fome ficar em situação de desespero e tudo mais aí depois o que gera a morte do amigo dele também tem conflouro com Konoha então é por isso que ele tem tanto ressentimento por essa vila enfim como a Emil falou também essa revolta que vai criando é uma coisa que você consegue entender ao longo do tempo e eu acho que isso é interessante pra caralho e vai conectar também um negócio do livro que a gente já citou anteriormente mas cara esse passado do Nagato é muito forte é muito pesado o cachorrinho morre na explosão sabe você vê a cena agarrando com o cadáver do cachorro é bem pesado e você vê que não para de chover como se o pessoal estivesse chorando sabe como se tudo tá numa desgraça completa o clima tá ruim sempre nunca teve esse brilho e quando ele conseguiu esses companheiros eles morreram tá ligado e ele perdeu o melhor amigo dele mas ele vai tentar meio que honrar só que ainda assim para fazer os juts ele fica todo esquelético ele puxa muito de quem ele é sabe então é um negócio que desgasta muito assim é bem nossa bem pesado e é um passado muito bom dos melhores de Naruto é uma opinião sobre o passado do Nagato esse momento que o Yeriko morre é quando ele desiste de si mesmo sabe porque depois o Nagato ele fala assim eu vou ter fé em você da forma que eu não tive no Jiraya e em mim mesmo então ele realmente desistiu de si mesmo não acreditava mais no sonho infantil que ele herdou do Nagato da mesma forma que ele não pôde ter fé no Jiraya mas ele passou a ter fé no Naruto então é tudo muito muito bonito e uma frase também que eu gosto muito que não é exatamente isso mas nesse sentido que o Nagato fala pro Naruto que quando as pessoas se importam umas com as outras elas ficam na ilusão de que aquelas pessoas queridas pra você estão seguras sendo que não é assim que funciona sabe você fica muito naquela expectativa de que essas pessoas vão ficar bem porque você se importa com elas e a vida não é assim ele ter a visão que ele tem hoje não é algo gratuito não é algo simplesmente trazido a partir de um trauma qualquer né é tudo muito bem justificado eu acho que o Kishimoto ele sabe ele sabe justificar bem o porquê que uma pessoa se torna quem se torna sabe eu acho que ele faz isso muito bem com o Sasuke acho que ele faz isso muito bem com o próprio Nagato e a gente vê que não é uma questão de perspectiva não é que o Nagato ficou desesperançoso somente a própria Conan também ficou né a Conan apesar de ela não ter tanto destaque no arco ela ainda sim tem o fato de que corrobora com as opiniões do Nagato ela percebe que talvez o Iariko a paz do Iariko seja realmente falsa e depositar as coisas do Nagato seja a única opção de tão fodido que foi o que eles passaram então acho que a gente começa a olhar para as pessoas em volta deles que participaram dessa época que o Hanzo dominava tudo e a gente percebe que talvez o próprio Naruto se tivesse nascido na Vila da Chuva fosse meio que corrompido por esse sistema então assim eu gosto muito porque ele o Kishimoto em nenhum momento diz ah o Nagato teve a escolha correta ele só reforça que o sistema faz com que as pessoas acabem se desviando do seu caminho e que isso é uma coisa que acontece com todo mundo não só com o Nagato não só com a Konan mas sim com todo mundo que viveu naquele ponto e que para isso é preciso de poder para mudar as coisas mas às vezes o poder ele pode servir tanto para o bom tanto para o bem quanto para o mal no caso do Naruto servir para o bem no caso do Nagato servir para o mal então eu acho o flashback dele muito bom acho que é um dos melhores do Naruto até agora se não o melhor fez eu gostar muito do personagem fez eu simpatizar com o personagem apesar das decisões dele fez eu gostar muito do Nagato do PNC no geral esse flashback ele não acho que ele não acreditou nada que eu já que já não estava subentendido mas ele serviu bastante como uma catéria emocional de e temática para tudo que veio até agora para mim funciona também eu acho que é mais uma reforçação dos temas até ali mas é um ponto final uma conclusão eu acho o que eu acho mais maneiro desse flashback é a deturpação do sonho da criança de que o Nagato ele tinha sonho puro e devido ao sistema ele foi deturpado e no final das contas ele queria atingir o objetivo do sonho dele só que de uma forma completamente diferente é e eu acho que tudo reforça essa visão dele que a morte do Derrico foi gerada por uma emboscada em que eles acharam que estavam fazendo um tratado de paz porque eles criam essa organização para trazer paz sem violência então pô imagina eles trabalharam tanto por paz eles estavam indo fazer um acordo de paz supostamente e no fim era uma emboscada cara como que você não perde totalmente as escolhanças no mundo depois disso e aí acaba o flashback tem a conversa que a gente já falou anteriormente e cara é muito nossa pra mim sério é uma coisa que eu me emociono muito porque o Nagato ele não pode simplesmente trazer desfazer tudo que ele fez mas ele pode fazer aquilo que pode pelo menos garantir que o sofrimento que ele deu com as pessoas hoje consiga ser pelo menos amenizado que é o que ele vai lá então usa o jutsu que está aqui armazenando armazenando as pessoas e deu igual pra todo mundo que estava morto eu queria que o Mike desse a opinião dele sobre essa escolha de ressuscitar todo mundo eu lembro quando a gente comentou no meu podcast ouvindo flashback e aí minha irmã que é com minha irmã ela falou que ela é muito contra qualquer decisão de ressuscitar a personagem porque ela acha que enfraquece muito as obras etc parece que o autor não tem muito pulso firme pras escolhas que ele faz e eu queria saber a opinião do Mike sobre isso essa decisão de ressuscitar todo mundo eu particularmente adoro que ele ressuscitou o Kakashi obrigada olha eu confesso que na hora que aconteceu essa cena eu fiquei meio puta tá bom só que eu entendo o propósito disso tanto pro mangá no caso em questão dos leitores conseguirem se simpatizar até um pouquinho mais com o Nagato pelo fato dele ter desfeito uma das coisas que fizeram que deram esse impacto assim que ia render até o fim porque até a Tsunade dá a entender que tá morta ou tá no limite assim no arco também então nossa é um bagulho que nunca foi visto antes na história de Naruto sabe toda personagem importante tá no lugar onde tipo mano já era pra sempre praticamente nunca nunca teve tão destruída nunca tiveram tão fodidos sobre o Kakashi dá pra ter deixado morto assim eu confesso o personagem já podia ter acabado ali até porque porra tu já matou um sensei mata o outro ali deixa o Yamato tipo deixa aqui sabe eu odeio o Kakashi mas a Shizune não mas a Shizune fica viva eu fiquei ufa finalmente né canalha cara tipo esse é um pensamento eu no começo eu fiquei meio tipo ah sério mas eu entendi propósito eu fiquei tá bom eu consigo aceitar de boa ok eu sou ok com isso depois de anos assim pensando não pensando mas tipo depois de anos errei lendo agora eu vejo o propósito disso aí tá ligado eu vejo de fato foi uma boa escolha parece meio ah gente que covardia o Kishimoto não consegue matar o personagem mas aí você vê que o Jiraya não voltou tá ligado o Itachi não voltou os personagens que morreram eles de fato morreram eu acho que faz sentido assim era algo que era não vou dizer previsível mas era algo que tava que tava nas mecânicas mas eu acho que um autor poder fazer isso não é muito bom não um autor poder fazer o que ele fez não ele ter essa margem pra fazer o que ele fez não é legal mas eu não acho isso é que o Nagato depois disso ele morreu né então tipo não tem mais essa ferramenta sabe pra ele ficar usando ele utilizou o Jutsu ele meio que não conseguiu ele fez como ter muitos pecados na vida ele não conseguiu se redimir por ele mas ele conseguiu fazer pelo menos um pouquinho do que seria isso tá ligado e morreu depois sabe é muito mais uma licença poética ali do que de fato fazer alguma coisa fazer algum sentido dentro da obra porque aí é meio fodido né o cara só pode reviver todo mundo que morreu aí porra caralho nenhuma decisão é inerentemente ruim nenhuma decisão narrativa é totalmente ruim depende muito de como você faz sabe pode ser uma merda ou pode ser boa nesse sentido eu acho que foi bom eu acho que combina com a história né depois dessa conversa toda do Naruto com o Nagato mas uma coisa que eu queria falar que a gente não comentou muito foi a questão da profecia porque o Jiraya teve essa profecia que ele ia treinar alguém que ia mudar muito o mundo pode ser pro bem ou pode ser pro mal a gente não sabe o Jiraya não sabia e aí tem até uma hora que o Lusapo fala assim cada um foi a criança da profecia de uma forma diferente o Naruto e o Nagato os dois foram essa criança da profecia mas eu sei que tem uma polêmica muito forte no Fenor de Naruto sobre o Naruto ser destinado a fazer certas coisas que parece que tira o peso de tudo que ele passou e eu discordo eu sei que essa narrativa essa ideia é principalmente por causa de acontecimentos posteriores ao Arco do Pen mas eu acho que já começa aqui com ele sendo a criança da profecia e eu queria dar uma interpretação sobre isso porque eu não acho que o Naruto faz o que faz porque ele é criança da profecia e sim por ser o Naruto é que a profecia meio que escolhe entre aspas e pra mim profecia não existe se você não acreditar eu sempre interpretei dessa forma e o exemplo que eu sempre gosto de dar nesse sentido é de Kung Fu Panda que no primeiro filme tem o Tai Lung e tem essa profecia de que ele vai escapar da prisão e aí o cara vai lá avisar que ele vai escapar da prisão e só por causa disso ele consegue escapar porque ele usa a pena do cara que foi dar o aviso então assim a profecia aconteceu mas só aconteceu porque acreditaram nela e tomaram uma atitude pra impedir acontece a mesma coisa no segundo filme de Kung Fu Panda então eu gosto muito desse conceito o Naruto só é criança da profecia porque o Jiraya acreditou que o Naruto seria capaz de mudar o mundo se ele não acreditar nisso a profecia não vai se tornar realidade porque não é uma coisa que está destinando exatamente o que o Naruto vai fazer não é que vai escolher uma criança sabiatória que vai evolucionar o mundo é a vontade do Jiraya é o fato dele acreditar que existe essa profecia que ele tem capacidade de treinar alguém pra mudar o mundo então é muito mais sobre acreditar e eu acho isso muito bonito e eu provavelmente vou repetir esse discurso em algum momento porque eu sei que esse tópico fica ainda mais forte em outros momentos de Naruto por outras questões mas eu só queria dar meu ponto aqui e eu acho que as pessoas elas veem tudo muito no preto e no branco preto e no branco sabe ah, é porque o Naruto queria usar a profecia então logo o fato dele ser um fracassado entre aspas foi anulado pô, não é assim que as coisas funcionam sabe é que é legal nisso porque o arco inteiro ele vai estar tratando de uma lenda tá ligado é a lenda do Naruto sabe você está vendo você desde o começo está acompanhando como que ele virou essa pessoa tá ligado e como que ele ganha esse reconhecimento aos poucos então eu enxergo muito como se fosse a gente conseguindo ver essa construção de um tipo de uma materialização de uma lenda sabe tipo algo que vai chegar mas essa pessoa está sendo escolhida ainda pela história sabe e a história vai mostrar quem que é essa pessoa tá ligado e isso ele está conseguindo mostrar com essas atitudes e tal eu também gosto que eu falei que foi meta tipo dele quebrar e falar assim tipo não se isso rolasse diferente seria uma outra história se eu não fizesse isso direito não conseguisse trazer a paz não seria o Naruto tá ligado então tudo é muito mais do que só isso tá ligado eu acho que é muita redução nisso pensar que anula as coisas historicamente nesse ponto eu acho o valor simbólico disso muito interessante porque ele traz como ele traz uma questão de profecia mas como algo que deve ser feito pra mudar o mundo do que necessariamente algo efetivamente predestinado né com esse negócio do Pain e do Nagato ele mostra essa dualidade de que talvez a criança da profecia poderia ser o Nagato poderia ser ele de qualquer forma mas não foi por um fator específico de ele ter sido influenciado as coisas que voltam ao redor dele e foi o Naruto mas poderia nesse caso não ter sido o Naruto poderia ter sido outra pessoa naquele ponto porque o Naruto também poderia ter se corrompido e assim o ciclo perpetuaria eu acho que até esse ponto da história o Kishimoto trabalha bem a profecia não concordo depois nesse sentido eu tenho meus porquês do que eu achar isso mas acho que até esse ponto da história o Kishimoto manda bem nesse sentido e também vejo até como uma forma de tornar mais poético toda essa conclusão do arco novamente a questão de ressuscitar é um pouco polêmica mas ainda assim acho que é mais como o Kishimoto executa do que necessariamente a resolução per si acho que individualmente faz sentido mas individualmente eu acho uma decisão ruim mas coletivamente a questão de ressuscitar as pessoas eu acho que no futuro foi a coisa certa a ser feita para o Naruto só para juntar a questão do Kakashi também que foi dita anteriormente aqui também com as pessoas revividas tem uma coisa tem uma conclusão muito importante que é a vila jogando o Naruto para o ar que é tratando ele como herói é isso aí isso aí é icônico só para esse momento de todo mundo que foi revivido todo mundo pegando o Naruto então é Naruto o herói da vila já vale a pena já vale a pena as pessoas as pessoas reconhecendo ele não tem forma mais linda de terminar esse arco o Iruka chorando o viado é muito bom porque a gente tem muito foco na reação das pessoas mais próximas do Naruto primeiro é o Kakashi que vai buscar ir na floresta o Naruto saber que ele tinha morrido então o Kakashi voltar e se a pessoa que leva ele até a vila de volta e aí depois é a Sakura que agradece o Naruto e a Hinata olhando de longe sentindo o orgulho dele e aí é o Iruka que dá as últimas palavras e fala que ele é o herói da vila gente eu estou chorando enquanto falo porque eu sou patética e porque eu amo o Naruto e porque esse momento cara não tem nada igual a isso ele tipo ele fez por merecer sabe ele é reconhecido por ser o Naruto por ser a pessoa que ele é por ter batalhado tanto para chegar até aí e é tão lindo ver que as pessoas reconheceram que ele é uma pessoa incrível e que ele não é a raposa sabe e é muito mais do que isso é o melhor final de arco para mim de Naruto todos que vieram a melhor disparada para mim também por isso que as pessoas sentem muito que é uma conclusão porque parece que o Naruto realizou tudo o que ele podia obviamente eu discordo da questão de que é uma conclusão até porque tem muita coisa em aberto ainda a ser feita mas um universo paralelo onde de fato o Pain é o último vilão o vilão final é o cara que vai terminar o Naruto eu acho que seria interessante assim como um what if da vida eu acho muito interessante também essa parte do reconhecimento do Naruto pela vila quando o Iruka fala assim terceiro Hokage quarto Hokage todo mundo tem um herói de antes de nós e aí eu mostro as pessoas que tiveram todo mundo que teve um papel fundamental nessa trajetória do Naruto então essa parte é muito linda e eu acho que finaliza o arco perfeitamente é até engraçado que muita gente fala nossa Naruto acabou no arco do Pain e de fato tem uma sensação de tipo pode acabar o Naruto aqui mas sei lá eu sinto que tem muitas coisas ainda pra resolver por exemplo a relação do Naruto com o Kurama é meio uma coisa incógnita ainda não é possível que ele vai deixar assim então esse tipo de coisa e obviamente o Sasuke não esquecendo do nosso menino ainda tem essas coisas pra resolver então eu não concordo com essa visão de que Naruto acabou no arco do Pain imagina tipo assim já assim hip hip burra aí assim o cara aplaude muito bem é o Sasuke assim começa o Sasuke assim o Sasuke o Sasuke atras da árvore aí começa a batalha com a manga acabou tá ligado sai a máscara do Tobe assim é o Sasuke tá ligado o Tobe é o Sasuke tá lá não aí tipo tá o Naruto e o Sasuke lutando assim aí um cara tira a máscara sou eu Hashirama que? moça mano aí vem o Naruto tipo tem dois né não tipo tem dois naquela boca na época o pessoal analisando assim pô agora o Naruto tá no pós-arco né porque o pessoal realmente eu acompanhei na época o mangá né então eu lembro que o pessoal tava falando tá agora vai ser o pós-arco de Naruto né agora vai ter um arco dois e vai acabar Naruto só a galera assim falando especificamente vai ter um arco ou dois até que não é tão tão mentira assim porque o último arco de Naruto é muito longo né que é o arco da guerra mas assim o pessoal achou que já ia acabar sabe ia durar mais uns 30 capítulos 20 capítulos ia acabar é engraçado porque tipo assim quando eu fui olhar a numeração dos arcos dos capítulos né tá o do Penny começa no 403 né falando que poderia acabar aqui Naruto acaba no capítulo 700 tipo mano tem 200 capítulos ainda pra rolar tipo caralho tipo muita coisa eu acho muito nada a ver a ideia de que Naruto poderia acabar no arco do Penny eu mesmo pensava dessa forma mas depois de refletir o cara não faz nenhum sentido porque o arco inteiro é sobre como como o Naruto ele vai quebrar o ciclo do ódio ele e tipo ele não acabou essa jornada tá ligado ele não acabou a jornada ele no final do arco ah vou acabar aí não eu vou fazer mano eu juro pra vocês eu vou fazer acabou uma bate até porque também tipo porra ele conseguiu salvar várias pessoas mas e o Sasuke o Sasuke que era o ponto que eu nunca era que ele não conseguiu salvar o que vai ser isso que ele não conseguiu salvar o meu amigo tá ligado tem que ter esse ponto ainda resolvido tem o Sasuke ainda tem o ainda tem o mascarado né é o Tobey o mascarado eu acho que as pessoas falam mais isso porque elas ficam insatisfeitas com o que vem depois e aí elas pensam pô se já acabasse ali acabaria no pico se arrastou não mas eu discordo tem muita coisa aí depois de do arco do pen que é o ápice de Naruto na minha opinião claro que tem seus problemas mas por mim enfim no fim das contas tá bom do jeito que tá sabe eu fico fico satisfeito bom e essa coisa que tem pendente também tem uma aí que tá rolando que é pô vai tomar reunião com cinco cargas e tal porque teve um negócio com o Jinchuriki que é irmão do Kage lá e o Jinchuriki é um ponto que tem aberto né que vai ter o próximo arco dos próximos aí então eu tô muito hypado com isso e antes de eu falar minha teoria e meu geralzão eu vou chamando um por um pra dar as suas considerações finais porque a opinião você já viu durante o podcast inteiro aqui Gart então esse foi esse foi o famoso arco do pen que pra mim é o melhor arco de Naruto eu acho que é o ápice apesar de ter momentos no futuro que complementam e que eu não acho que seria Naruto seria o veria Naruto da maneira que eu vejo hoje em dia sem ele mas isso não não tira pra mim o mérito de que esse é ainda o melhor arco de Naruto na minha opinião a o conflito do pen do noto é muito interessante o Kishimoto ele toca em pontos do Naruto que ele em pontos do Naruto que em falhas no pensamento dele que você não você não vê sendo questionado pelo resto né que ele que ele se vê obrigado a debater o ponto dele e não ser só e não ficar só na ideia né e eu acho tudo isso muito muito interessante e é isso pra mim tem umas coisas no final ali que uma coisa que é positiva mas ele sacrifica assim algumas coisas algumas mecânicas da obra que eu não eu particularmente não gosto muito mas isso não não tira o mérito do arco por si só completamente ainda é o melhor arco de Naruto vejo vocês na próxima falou Emily bom gente esse arco é conhecido como o melhor de Naruto por motivo eu acho que faz jus né a esse título a gente comentou ao longo do arco né e deu pra perceber acho o quanto que eu gosto quanto esse arco é importante pra mim eu acho que pra qualquer um que assiste Naruto que lê Naruto que é apegado a Naruto lê isso e não tem como você não ficar de coração aquecido pra ver o pão onde Naruto chegou sabe é uma coisa muito bonita e eu tô muito feliz de participar desse podcast tô muito ansiosa pros próximos porque eu sei que vai ficando cada vez mais polêmico e eu tenho muitas opiniões que eu tô ansiosa pra compartilhar e é isso muito obrigada por ouvir escute os anteriores e escute os próximos que a gente vai estar te esperando e até mais tchau tchau pra mim também esse é o melhor arco de Naruto sempre achei esse o melhor arco de Naruto até na época que tinha terminado de ser lançado depois assistindo os outros também acaba sendo meu favorito ele tem um lugar especial no meu coração muito por conta das mensagens que traz eu sinto que esse arco ele faz ele mostra o amadurecimento da história de Naruto junto com o seu público o Kishimoto aprofunda mais em questões polêmicas traz mais uma questão política mesmo que seja algo mais simples ele traz aí um questionamento mais profundo sobre isso ele já faz com que a gente duvide um pouco sobre a moral do Naruto que antes era inabalável e a gente ainda questiona mesmo que o Naruto tenha encontrado a resposta ele ainda não achou a paz então a gente ainda questiona qual é esse ponto o que se busca até agora a partir daqui pra mim Naruto vive de momentos só que eu não concordo que esse deveria ser o final de Naruto e esses momentos só que esses momentos que Naruto tem a partir daqui pra mim são momentos muito bons que até são podem até ser melhores do que os momentos que nós passamos mas são momentos muito pontuais pra mim e que fizeram alguns personagens se tornarem os meus favoritos por um motivo enfim mas a partir daqui a gente vai discutir nos próximos podcasts como a Emilia falou fica cada vez mais polêmico eu sou uma pessoa que tenho bastante problema com as questões daqui porque eu nunca poucos mangás me irritaram tanto quanto o Naruto me irritou a partir daqui mas poucos mangás me fizeram também sentir tanto hype por determinadas situações e personagens como o Naruto também fez eu me sentir a partir daqui então uma mistura de sentimentos e eu tô bastante ansioso pra comentar o restante do Naruto parece que já tá chegando no final mas não tá ainda tem muita coisa pra se falar porém eu acredito que a gente chegou nos arcos mais importantes se não o mais importante de Naruto e eu queria deixar isso registrado é isso aí a gente se vê na próxima estaremos aí com o arco da reunião dos cinco cards Gabi bom gente foi muito bom comentar esse arco porque é uma favorita de Naruto eu acho que Kishimoto atingiu o pique aqui e acho que foi uma boa escolha não sei se a gente comentou isso durante o episódio mas foi uma boa escolha ali tipo trazer esse ar de mistério porque na hora da luta ele não precisou explicar muita coisa né então acho que parece que ele se achou um pouco ali como explicar como fazer a luta vocês tinham reclamando nos outros arcos então ele meio que se achou ali e eu acho que esse arco como eu falei é um arco muito político mas que não tenha não tenha se aprofundado tanto assim em política eu acho que traz um toque muito diferente pra Naruto e é o que faz Naruto ser uma uma obra muito interessante e enfim um clássico assim e é isso espero o próximo episódio começar a comentar a partir daqui a partir daqui é daqui pra frente é só pra trás quer dizer então gente eu tô curiosa pra saber as opiniões do mais principalmente sobre o próximo arco que é bem polêmico assim e é isso galera eu vou ficando por aqui um beijo até a próxima Igaraki como todo mundo disse o arco do Pain favorito de Naruto não tem muito o que falar é o ápice da escrita do Kishimoto eu acho que todas as temáticas tudo que ele construiu na obra inteira foi pra isso pra chegar a esse ponto pra chegar a amadurecer a esse ponto e o que temos no final é só mais a conclusão de tudo isso eu gosto um pouco do que temos mais pro final mas aí é um assunto pro outro podcast enfim espero que vocês tenham gostado é isso e falou eu tenho dificuldade ainda em tentar ver qual é o meu arco favorito de Naruto ainda não tem nenhum arco que eu ache teoricamente inteiramente melhor que o do Sasuke mas o do regate ao Sasuke né mas esse aqui puta que me pariu tem momentos ali que eu sinto que foi pra mim o Konohamaru o Kakashi tava num momento muito bom a partir do Jirai uma das melhoras de Naruto também porra o que me quebra é o treinamento e algumas partes ali antes da Naruto chegar isso que me quebra um pouquinho mas puta se você for juntar a quantidade de coisas marcantes que dão nesse arco realmente eu acho totalmente aceitável falar que esse aqui é o melhor mas acho que eu só vou conseguir decidir isso quando tiver no futuro né e eu não falei muito de plano que eu tenho com esse arco mas me incomoda muito com o meu arco de Konoha e tipo só não tem o Kiba ele não faz tanta coisa o time Guy não faz nada no arco isso é pra mim inacreditável sabe mas o Guy sabe o Guy que é amigo do Kakashi não vem de morrer tipo nada meu Deus que raiva enfim e a Conan também não faz porra nenhuma também eu fico chateadíssimo com isso mas enfim gente tirando essas partes ruins eu acho que as boas conseguem superar o jeito inacreditável de interessante e cara expectativas né próximo arco é reunião dos cinco Kags eu não faço ideia do que porra de arco é isso eu sei que tem o Sasuke que fica odiável aí pra muita gente muita gente dropa na outra nessa parte também que eu fiquei sabendo mas tipo eu não sei o que acontece o que eles conversam na reunião tipo é sobre o Sasuke e tal eles vão banir o Sasuke do mundo e vão matar ele eles fazem um server no discord Maito vão banir o Sasuke do server e aí eu tô muito curioso pra isso porque eu falo o Klerby o Klerby é muito foda meu Deus do céu é muito pico é outro de Inturix também se é que sobrou algum as relações quero ver qual que vai ser as próximas formas do Naruto também como que vai ser os próximos treinos até onde ele pode chegar quero ver como que foi o dia que aconteceu o negócio então espero que tenha um arco espero que tenha uma ponte legal pra guerra espero que o Gara tenha um momento foda já que o Naruto meio que salvou o Gara então quero ver a perspectiva do Gara em relação ao Sasuke então claro que isso vai ser um negócio bem único e novo tô arrapado pra ver o desenvolvimento do Sasuke também do time 7 quero ver como que vai estar o Kakashi depois de ser revivido eu realmente espero que isso não seja algo avulso que abandone o cara morreu o caralho e é isso tá ligado porra tomara que tenha alguma coisinha e o Kakashi realmente vira um bom personagem depois disso acho que não tem nada a pensar sobre isso acho que o próximo arco eu tô mais rapado mais do que o Guerra Ninja até porque nossa nunca ouvi falar desse arco e enfim é isso e é porque e a Memo e Ver e Jer e por tipos de como diria o Anderson Nunes e até o próximo vídeo até o próximo entre arco de Naruto comente e opine no Spotify no Youtube em qualquer lugar tchau galera uuuh